Minha nossa! Você viu isso? Espere! O que aconteceu? Tem alguma coisa errada com a TV! Não tá funcionando! Vamos lá! Não tenho tempo pra isso! Isso é muito injusto! O que foi, querida? Veja! A TV Pifon! Na minha presença? Não! Deixe-me dar uma olhada! Isso é um problema! É, já era, filha! Mas que mundo cruel! Preciso consertar isso! Já sei! Veja o que eu tenho! Ah! O que é isso? Vou te mostrar! Você queria assistir TV, certo? Bem, se eu girar essa alavanca... A tela se move! Veja como funciona! Uau! É super legal! Sem dúvida! Aqui está, querida! Nunca assisti a esse programa antes! É um dos meus preferidos! Ainda tenho um pouco de papelão! Com certeza posso usar isso! Dê uma olhada, Mindy! Você sempre quis ter um animal de estimação! Mas este é muito especial! Uh! Dinheiro! Tô rica! Então eu dou pro gato? Ele está com fome! Uau! É um cofre! Que incrível! Podemos juntar pra comprar uma TV nova! Fico feliz que você tenha gostado! Venha, pai! Vamos assistir ao programa! Pronta pra ouvir a história? Estou ficando com sono! Preciso dormir! Hã? Você disse alguma coisa? Oh! Ela é tão linda! Durma com os anjos, Mindy! Vou ajeitar o cobertor dela! Que vejo amanhã! É melhor apagar as luzes! Boa noite, querida! Hã? Papai? Que barulho é esse? É! É um monstro! Está tudo bem! Tô segura aqui! Oh não! O que é isso? Meu ursinho de pelúcia! Como ele foi parar lá embaixo? Tem alguém lá embaixo? Vamos fingir que eu não vi isso! Você deixou isso cair! Mindy, vocês sabem? O papai está aqui! O que aconteceu? Tinha um monstro assustador! Um monstro? Debaixo da cama? Vou dar uma olhada! Não tem nada lá! Monstro nenhum entra aqui! Acho que você sonhou, filha! Eu vi, pai! Estava bem ali! Talvez tenha fugido! Está tudo bem! Foi muito assustador! Você está perfeitamente segura! Tente relaxar! Obrigada, pai! Não posso ficar aqui a noite toda! É hora de fazer a velha troca! Vou colocar isso aqui! Hã? O que é isso? Você está indo embora? Espere, papai! Não vá! Acho que vou ter que encontrar uma posição melhor! Uau! É um pouco apertado! Pronto! Feche os olhos! Obrigada por isso, pai! Papai? Fala sério! Estava convencido que daria certo! Ok, vou ficar! Essa será uma longa noite! Deve haver algo que eu possa fazer! Hã? Quem é esse? A caixa de cereal? Oh, valeu, monstro assustador! Isso vai resolver tudo! Mãos à obra! Primeiro vou revestir a caixa com papel cartão! Depois vou precisar de uma caneta! Vou desenhar uma estrela! Até agora tudo bem! Está na hora de desenhar a lua! Estou me sentindo tão artístico! A Mindy vai adorar! Agora é só cortar! Uau! Até que não demorou muito! Falta só mais uma coisa! Preciso colocar essas luzes dentro da caixa! Já pra dentro! Foi você quem fez isso? Vou colocar aqui! Ok! Hora de dormir! Mas um monstro! Uau! Olha só isso! É exatamente o que eu preciso! É tão bonito! É como dormir sob as estrelas! Você arrasou, pai! É! Acho que me superei! Mas tive uma ajudinha! Obrigado, amigo! Boa noite, Mindy! O monstro vai ficar longe agora! Prontinho! Que calorão! Hum! Parece que vou derreter! Espere um pouco! Esqueci do ventilador! Isso vai deixar tudo melhor! Só preciso me arrastar até lá! É isso aí, Matthew! Consegui! Agora vamos curtir esse ar fresquinho! Ah, sim! O quê? É ar quente! A coisa só fica pior! Desligue isso! O que vamos fazer agora? Acho que não tem muito o que fazer! Espere um pouco! Me dá isso! Ei! É meu! Corrigindo! Era seu! Quê? Como? Que decepção! Você estragou meu gelo! Eu não tava guardando ele! Mas, mas... Tanto faz! Uou! Veja isso! Isso está mesmo acontecendo! Onde você esteve durante toda a minha vida? É tudo o que eu preciso! Assim está melhor! Ah, Matthew? O que está acontecendo? Matthew? Você está aí? Ele enlouqueceu! O que está fazendo? Quer se juntar a mim? Ah, deixa pra lá! Opa! O que é aquilo? Hum! Sorvete! Parece tão saboroso! Eu quero! O quê? Yum! Yum! Você é meu! Todo meu! Sai pra lá, Matthew! O quê? Onde estou? Uf! É uma longa história! Ah, isso é muito bom! Espere um pouco! Já sei! Hã? Vamos lá! Temos trabalho a fazer! Primeiro precisamos de uma caixa de papelão grande. Parei um corte em uma das abas. Quero remover um retângulo. Esse parece ser o tamanho certo. Vou colar embaixo do buraco. E vou fazer o mesmo em cima. Agora vou cortar pedaços de fita. E vou pendurar na parte de cima do papelão. Em seguida preciso fazer uma abertura na parte superior. Ela precisa ser bem grande. Bem assim. Vamos tirar isso. E colocar cubos de gelo dentro da casa. É a sua vez, Mindy. Vou colocar o ventilador em cima da abertura. Acho que está pronto. Vamos ligar! Permita-me. O ventilador soprará sobre os cubos de gelo. E o ar frio sairá pelo retângulo. Ah, sim! Isso é que é vida! É perfeito! Posso me acostumar com isso. Que ótima ideia! Pronta! Vou te derrotar! Vamos começar! Estou usando os ingredientes mais frescos. Meg! O que eu disse? Sem catacatu! Isso me deu uma ideia! Isso pode parecer uma xícara comum. Vou colocar o ovo nela. Eca! Que nojo! Ela separa a gema da clara. Muito legal! Aham! Uau! Nunca vi nada parecido! Preciso melhorar minha performance. Isso não está dando certo. Acho que minha xícara é maravilhosa. Não tem graça nenhuma, Meg. Isso ainda não acabou, senhora. Como? Como você fez isso? O que está acontecendo? Precisamos de um juiz. E agora? Eu só quero ler o jornal. Estou aqui. Ai! Tenho algo pra vocês. Eu tenho algo pra você. Isso alguma pareça tão jovem. Você pode usar isso. O que? O que está acontecendo? Ah, entendi. Bem, o que estamos esperando? Me deixe ver. Isso parece interessante. Aqui está seu primeiro desafio. Uma salada deliciosa e saudável. Vocês podem começar. Oh, que maravilha! Vejam quantos vegetais. Isso deve ser divertido. Vou começar com uma cebola. Mas não quero chorar enquanto corto. Vou usar esse dispositivo prático. Isso vai tornar tudo mais fácil. A cebola vai aqui. Essas pontas mantêm ela no lugar. Assim só preciso girar a alavanca. Está funcionando. Uau! Adorei! Uma cebola em fatias finas e bonitas. Dê uma olhada, vovô. É tão hipnótico. Eu estou ficando tonto só de olhar. Hum! Preciso pensar sobre isso. Boa sorte. Você vai precisar dela. É verdade. Não preciso de aparelhos sofisticados. Tem minha furadeira. Coloco a pimenta no espeto de madeira. Agora preciso da minha faca. Sempre gostei de fazer artesanato. Estou prestes a explodir sua mente. Tcharam! Vamos tornar isso interessante. Vou experimentar uma pimenta grande dessa vez. Ufa! Que trabalho árduo! Estou exausta! Hã? Vovó? O que você está fazendo? O quê? Você está bem, querida. Nunca estive melhor. Sou uma máquina de fatiar legumes magra e melvada. Peguei, peguei, peguei! Ufa! Isso deve ser suficiente. Foi divertido. Como? Como você fez isso? É incrível! Estou muito impressionada. Nunca conseguirei superar isso. Eu só tenho uma cebola em fitas. Bem, isso é estranho. Enfim, está na hora do julgamento. Essa não é uma decisão difícil. A vovó ganhou. Maravilhoso! Estou muito feliz. Alguém quer um prato vegetariano? Obrigada. Está sem apetite. Vamos ser bom para a saúde. Bem, mais sobra para mim. Você fez um ótimo trabalho, querida. Mais café, Tina? Pode encher. Está frio demais. Isso vai te aquecer. É tudo o que preciso. Qualquer coisa que traga calor. Está gostoso. Está mesmo. Quanto café a gente pode tomar? Por milho, quanto você quiser. Quem liga? É gostoso e quente. Eu poderia passar o dia todo bebendo. Ainda bem que temos muitas canecas. Porque não estou a fim de lavar. Já estou me sentindo melhor. Só que acho que preciso fazer xixi. Volto já. Sem problema. Acho que aquela última caneca foi demais. Vou falar sério. O que? O que foi isso? Betty? Você está bem? O que aconteceu? O assento do vaso? Está igual um cubo de gelo. Ah, vacilo de amadora. Você precisa aquecer ele primeiro. Ah, sério? Que tal usar isso, então? Beleza. Vai acelerar o processo. Você se acha muito espertinha, né? Aham. Bem, eu tenho isso. Assim tudo fica quentinho e macio. Você não é a única que pensa, viu? Ah, Tina? O que foi? Só tenho um probleminha. Por que ainda me dói ao trabalho? Eu fiz o melhor que pude. E agora? Espera. Acho que já sei. Fique parada. Como você fez isso? Hã? Preciso dela. Isso é mais importante. Vou cobrir o assento com a meia calça. Depois vou cortar um buraco no meio. O que achou? Bora testar. Vai em frente. Sei que somos melhores amigas, mas... Uh, macio e quentinho. Que ideia maravilhosa. Agora, onde a gente estava mesmo? Me dá mais café. Hum, tá tão bom. Tchim, tchim. Agora eu é que preciso ir ao banheiro. Não aguento segurar. Pode me agradecer depois. Hum, adoro creme de chocolate. É delicioso. Hã? Ah, você quer também? Então toma. Gina, o que você tá fazendo? Ei, mãe! Tá na hora de dormir. Mas não tô com sono. Sem desculpas. Hum, rápido. Vá lavar esse rosto. Hum, que coisinha estranha. Ops! Por essa eu não esperava. É melhor ver a Tina. Vamos acabar logo com isso. Não sou suxa assim. Hihi, olha quanto chocolate. Tina? Anda logo. Lava essa cara. Comece pelos dentes. Ah, ok. Consigo fazer isso. Vai ser moleza. Só mais um pouquinho. Ah, já tá bom. Pra ficar bem mentolado. Pelo menos ela tá escovando sozinha. Espera. Tina, pare. Que maravilha. Veja como espirra. Nunca vou me cansar disso. Kew, toma isso. Kew, kew. Adoro escovar os dentes. Pare. Já chega. Por que você tá olhando pra mim assim? Largue esse creme dental. Não! Tina! Preciso desviar. Ah não, não se atreva. Você precisa ser melhor do que isso. Oh oh! Me acertou! Acho. Me fiz coisa errada. Vou escovar os dentes. Assim é melhor. Tive uma ideia. Talvez este amiguinho possa ajudar. O que é isso? Vou colocar ele bem aqui. Depois é só encaixar o creme dental em cima. Veja só. Tô tão confusa. Coloque a escova dentro da boca. E a quantidade perfeita de creme dental vai sair. Viu só? É fácil. Uau! É como se estivesse no futuro. Quero tentar. Pronto. Deu certo? Muito bem. Olha mãe, tô conseguindo. Ah, você é minha garota. Vou arrumar os copos na mesa. Vai fazer um chá da tarde, meu bem? Que amor. Agora cadê meu bule? É recém feito. Eu sei que vocês vão gostar. E tenho alguns doces. Não se preocupem, tenho o suficiente pra todos. E tenho mais uma coisa boa. Uma salsicha deliciosa. Espera, é o suficiente? Somos em três? Mas só tem uma. Não vai dar certo. Talvez eu corte em três pedaços. Você consegue, guerreira. Mostra pra salsicha quem é que manda. Ela não reparte. Ups. Desculpe, pai. O que tá acontecendo? Somos em três, olha. Oh, certo. Isso é um problema. Um, dois, três. E só tem uma salsicha. Temos que pensar. Acho que tem uma solução. Olha essa engenhoca. É bem o que precisamos. Alô, gostaria de fazer uma compra. Olha, Madison. É pra fatiar a salsicha rapidinho. Vamos fazer um teste. Vou abrir e colocar a salsicha no lugar. As barrinhas de metal cortarão a salsicha em pedaços. Assim. Uau, que fácil. O que não inventam, né? Uau. Agora afaste-se. Devagar, querida. Deixa eu colocar no prato pra você. Hum, obrigada. Abre o bocão. O que eu faria sem você? A tecnologia é ou não é uma maravilha? Bom chá da tarde, meu amor. Aqui vai, urso. Bom, garoto. Você deveria ler isso. Tinha um ladrão de gatos na cidade. Foi uma piada. Oh, certo. Entendi. Madison. O que foi, pai? Tem que levar o cachorro pra dar uma volta. Sem problemas. Vou me aprontar. Ok, é comigo. Vamos lá, garoto. Espera. Não esquece o saquinho para o cocô. Ah, que nojo. Não quero isso. Ok, eu vou junto então. Vamos logo com isso. Lá se vai o meu dia da preguiça. Que legal, né, garoto? O que houve? Oh, certo. Você tá fazendo as necessidades. Ei, todo mundo faz isso. Uh, o que foi que você comeu? Este é seu, querida. Você que queria um cachorro. Ah, ok. Por que eu arrumo essas tarefas nojentas? Não quero encostar. Isso pede. Desculpe, não consigo. Não podemos deixar aí. Já sei. Posso usar sua piranha de cabelo. Posso juntar o cocô com isso. Veja e aprenda. Vou colocar dentro do saquinho. Então, pegar o cocô. Assim, não preciso tocar nele. Agora, é só virar o saquinho. E tá pronto. Isso vai pro lixo. Com o cérebro e um bigode glorioso. E você tem sua piranha de volta. Vamos. Essa aula tá demorando demais. Preciso muito fazer xixi. Quem pode responder? Ei. Uma voluntária. Excelente. Quê? Não, preciso ir ao banheiro. Por que isso tá acontecendo? Vamos resolver logo. Admiro o seu entusiasmo. Não tenho ideia de qual seja a resposta. Vou escrever qualquer coisa. Não tenho tempo pra isso. E aí? Ótimo trabalho, Betty. O que é de errado com ela? Saia da frente. Preciso passar. Ei. Desculpa. Betty, eu estava te esperando. Vai ter que esperar mais um pouco. É sério, David? Sua beleza é como uma rosa. E isso é o melhor que consegue fazer? Peraí. Eu anotei. Claro que sim. Minha mãe ajudou a escrever. Preciso ir. Me dê um momento. Sua beleza. Eu tô com pressa. Mas ainda tem mais cinco páginas. Sua beleza. Adorei. Até mais. Quem diria? Ela gosta de mim. Amo limpar as coisas. Bora lá. Parece até que é de propósito. Para de apontar essa coisa pra mim. Pra falar a verdade, ela dança bem. Oh, yeah. Mexe pra cá. Limpa pra lá. Ok. Preciso descobrir o ritmo. Os movimentos dela são previsíveis. Vai, vai, vai. Oh, oh. Isso foi um erro. Oh, yeah. Agora vou ter pesadelos. Finalmente. O trono de porcelana. Tá brincando. Isso não pode estar acontecendo. O que eu faço agora? Não posso. Ou posso. Vale a pena tentar. Que nojo. Só preciso do saco de lixo. Vou colocar dentro do vaso. Agora posso fazer minha necessidade. Ah, que coisa boa. Oh, yeah. Que alívio. Espere um pouco. Fiquei esperando você. Ah, certo. Que constrangedor. Esse parque não é lindo? Caramba. Legal. Oi. Eva. Veja como estou bem no alto. Desça daí. Imediatamente. Não. Ela nunca me ouve. Eva. Senhor Banana. Estou indo. Ah, estou com uma lasca. É por isso que não devemos subir em árvores. Mas que tipo de manhã seria se não tivesse alguns truques na manga? Sem pinça? Isso não é problema. Basta um pequeno puxão. Consegui. Viu só? Você é mágica que a mamãe. Obrigada. Até mais. Ei. Ei, vó. O ingresso, por favor. Bom filme. Oi. Hã? Não são permitidos doces. Coloque aqui na caixa. Mas ainda não terminei meu pirulito. Eu odeio doces. Agora pode entrar. Espero que não esteja atrasada. Isso é muito injusto. Tem que ter lanches no cinema. E só um pouco. Ah, eu adoro um bom filme. Ah, aconteceu alguma coisa? Não importa. Não tenho tempo pra isso. Preciso de um doce. Hum, delícia. Mas o quê? Fala sério. Ah, não adianta. Eu não gosto de acordar cedo. Eu só quero ficar na cama. Bem, é melhor eu me aprontar. O quê? De onde saíram esses pelos? Eu pareço o pé grande. Ah, já faz algum tempo que não me depilo. Mas isso tem que sair. Pode demorar um pouco. Isso é que é um dia daqueles. Não posso deixar que ninguém me veja assim. O barbeador foi uma péssima ideia. Eu deveria ter usado um cortador de grama. Oh, isso é nojento. Ainda bem que terminei. Uou, não acredito. Isso é um monstro de cabelo. Ah, sai daqui. Ah, eu não esperava por essa. Vou abrir a torneira pra mandar isso embora. Não quero que essa coisa volte. Ah, não. Só piora. Uh, o que é aquilo? Talvez eu possa usar aquelas cintas plásticas. Acho que vai resolver. É hora de pôr a mão na massa. Parei cortes na cinta plástica. Assim em ângulo. E vou até o fim. Agora preciso da outra cinta. Passo assim pelo fecho. Em seguida prendo. Quer fazer um arco na parte inferior. Acho que está pronto. É hora de desentupir o ralo. Empurra a cinta plástica pelo orifício. Aí posso removê-la do ralo. Aqui vai. Eca. Isso é muito nojento. Bem, já para o lixo. Essa ferramenta é bem útil. Ah, o que eu estava pensando. Acelera, é. Oh, coração. Oh, gente, até. Fazer faxina dançando é muito mais divertido. Yeah, yeah. Olha só. Vou me livrar logo de tudo isso. Tudo precisa ficar impecável. Não quero ver nenhum grão de poeira. Uh, é melhor eu limpar ali. Que barulho horrível é esse? Ah, você está cantando de novo. Ah, recebi uma mensagem. O quê? Estou esperando por isso há muito tempo. Mas não posso sair com esse visual. Ah, mordomo. Oh, seu dispor. Vou pegar as roupas, madame. Temos um modelo para cada ocasião. Agora vamos ver. Talvez uma mais brilhosa. Não. Ah, essa aqui. Glamurosa e com certeza vai deixá-lo de queixo caído. Sério isso? Chique. Parece um saco de lixo encrustado de diamantes. Hum, está difícil. Espera, já sei. Por que eu me preocupo com isso? Por que está demorando tanto? Uh. Uh. Acho que você vai gostar. Eu mesmo fiz. É lindo. Quero experimentar. Uau. Estou incrível. Como sempre, madame. Mas agora é hora de um novo penteado ousado. Deixa comigo. Eu faço o cabelo da minha mãe. Acho que deveríamos fazer cachos mais fluidos. Que cheiro é esse? Ele é tão fofo. Vai ser um encontro perfeito. Como estão as coisas aí? Oh, tudo bem. Meu trabalho aqui está pronto. Dá uma olhada. Eu estou sempre linda. Espera. O que é isso no meu queixo? Que horror. Eu estou terrível. Tire isso de perto de mim. Oh, perdão, madame. Você tem que fazer alguma coisa. Não sou bom sob pressão. Deixa eu pensar. Não. Isso não vai resolver. O que mais eu tenho? Definitivamente não. Uh. Espera aí. Meu removedor de poeira. Isso pode resolver o problema. Digo. Vale a pena tentar. Vou passar pela sua pele. Ele vai sugar a sujeira dos poros. É como tirar o pó. Ufa. Acho que consegui pegar todos. Dá uma olhada. Minha pele impecável está de volta. Eu estava tão preocupada. Que alívio. Você faz milagres. Não me agradeça. Agradeça esse aparelho. Uh. Isso não está legal. Vou dar um jeito nisso. Vou só cobrir. Agora sim. Acho que estou pronta para o meu encontro. Não me esperem. Tchauzinho. Divirta-se, madame. Pô, pô, pô. Olha o que eu tenho. Vegetais lindos e deliciosos. E um balde de frango frito. Vou degustar isso. Hum. Sente o aroma dos temperos. Oh. O que é isso? Precisamos conversar. Você ganhou frango e eu ganho isso. Eu. Ei. Eu não faço as regras. Sério. Olha o cartaz. Está vendo algum frango frito aqui? Ah. Fala sério. Hum. Já sei. Acho que devemos jogar um jogo. Espera. Oh. Eu gosto de um bom desafio. Se eu ganhar, trocamos as comidas. Hum. Adoro essas disputas. Está valendo. Peguei o chantilly. Você vai se arrepender por isso. Sim, sim. Que seja. Ok. Está pronto. Aqui vai. Isso é muito empolgante. Estou com um bom pressentimento, hein? Ufa. Nada. Oh. É sorte de principiante. Minha vez. E nada vai acontecer. Não. Eba. Ganhei. Uhul. Não foi justo. Você sempre diz isso. Agora me dá o frango. Agora sim. Está certo. Os temperos têm um cheiro delicioso. Ei, espera. Vamos jogar outra partida. É. Estou de boa, sim. Valeu a tentativa. Odeio legumes. Eca. Não. Não. Uau. Madison, você caiu da cama de novo. Como ela ainda pode estar dormindo? Pronto. Ainda bem que tem a solução perfeita. Isso vai mantê-la no lugar. E acabar com as quedas desagradáveis. O quê? Como ela fez isso? Acontece todas as noites. Uf. Mas acho que sei o que fazer. Vou colocar espaguetes de piscina ao longo da borda da cama. Faça um corte neles para que deslizem para o lugar certo. Quando a Madison rolar, a espuma vai funcionar como uma proteção. E ela não vai mais cair. Fico bem feliz que funcionou. Agora é melhor eu ficar quieto. Olha o que eu tenho. Um delicioso ovo de chocolate. Quero. Não vai ser tão fácil assim. Vou colocá-lo embaixo de um copo e movê-los. Você tem que adivinhar em qual copo o ovo está. Tá com sorte? Escolhe um. Oh, eu não tava prestando atenção. O que vocês acham, pessoal? Podem me ajudar? Oh, estou esperando por mim. Esse é o seu próximo desafio culinário. Um sanduíche delicioso. Chega pra lá com essas rugas. Não seja grossa, mocinha. Alto lá. Não quero brincadeiras aqui. Desculpa, vovó. Oh, o que devo usar? Hum, me deixe pensar. Oh, já sei. Eu tenho a coisa certa. Hum, o cheiro está bom. Aqui está. Peguei. Oh. O que é isso? Oh. É só isso que eu ganho? Eu tenho isso na bolsa. Já sei o que fazer. Coloco o ovo em uma xícara. Um pouco de rap-tap-tap na casca. Achei que fosse rachar. Espere aí, está. Hum, isso pode demorar um pouco. Calma. Hum, um deslize e tudo está acabado. Preciso remover a casca com cuidado. Consegui. Até que é relaxante. Posso sentir minha tensão se dissipando. Que como um quebra-cabeça. Uh, esse pedaço é grande. Ufa, já terminei. Agora vamos à parte divertida. Vou colocá-lo neste pote. O líquido vai tingir o ovo. Oh, ficou muito bonito. Agora vou cortar bem no meio. É preciso ter cuidado com os dedos. Ele terá o mesmo sabor de um ovo. Coloco uma camada de queijo e alface fresca e crocante. Não podemos nos esquecer do tomate. Mais queijo e maionese. Depois disso, coloco outra metade por cima. Mas ainda não terminei. Preciso de uma pitada de sementes de gergelim. Depois, mais um detalhe. E está pronto. Um sanduíche saboroso de ovo. Hum, sanduíches de dar água na boca. Não posso esperar para experimentar. Meu trabalho aqui está concluído. Foi você quem fez isso. Não estou desistindo. Ainda tenho alguns truques na manga. Vou precisar de um pedaço pequeno de queijo. E meu super ralador. Porque eu deveria fazer todo o trabalho duro. O queijo vai aqui. Depois eu começo a girar. Uh, é como um exercício físico. Estarei desmaiada como um rato de academia. Vou colocar o queijo nesta tigela. Apenas um pouco mais, já chega. Depois quero um toque de cor. Para isso vou usar um corante alimentício vermelho. Agora eu misturo. Quero que o queijo absorva a cor. Parece bom. É isso mesmo. É tão vibrante. Fiz tigelas de queijo de diferentes cores. O que vem a seguir? Aham. Eu tenho um cortador de biscoitos com formato de coração. Pressiona no pão. Faço o mesmo com essa outra fatia. Agora eu tenho dois corações. Eu te amo. Pressiono o queijo com um dos corações. Quero criar camadas. Assim. Em seguida cubro com outro coração. Agora vou usar a sanduicheira. Não deve demorar muito. Concentre-se em seu próprio sanduíche. Hum. Marrom dourado. E um aroma. Hum. Delicioso. Veja. Fazendo fio. É perfeito. É óbvio que temos uma vencedora. Não fique muito confiante. O que você acha, vovô? Muito criativo, Maggie. Parece saboroso. Um sanduíche de queijo grelhado. Uau. É multicolorido. Hum. É um empate. De verdade? Eu posso aceitar isso. Parece justo. Eu realmente preciso cortar o cabelo. Mãe. Tô entediado. Uau. Balas. Oh. Tá vazio. Eu quero me divertir. Uau. Posso colocar minha língua pra fora também. Olha. Hum. Não é bem isso. O que é isso? Parece interessante. Uau. O que será que tem aqui dentro? Uau. Veja isso. Vou usar alguns. Vou pôr um aqui. Isso é bem incrível. São como tatuagens. Eu fiquei bem legal. Por onde ele foi? Leanne. Mamãe vem vindo. O que acha? O que você fez? Você não pode sair assim. Precisamos tirar os band-aides. Ai. Não. Isso dói. Volte aqui. Não temos tempo pra isso. Fique onde está. Estou muito velha pra isso. Leanne. Vem aqui. Agora mesmo. Não. Você não pode me obrigar. Sente. E me dê o seu braço. Acho que sei como resolver isso. E vai ser sem dó. Vou mergulhar um cotonete na fazelina. Agora é só esfregar sobre o band-aid. Agora fica fácil de tirar. Pronto. Isso não foi ruim, foi? Hã? Onde foi parar? Agora os outros. Agora posso ver o seu lindo rosto. Ok. Vamos. Ela deixou um... Hehehe. Shhh. É segredo. Segredo. Uh, o que é isso? Talvez um portal secreto para uma terra encantada. Só tem um jeito de descobrir. Não. Eu comprei a blusa cor-de-rosa choque, não rosa bebê. Aqui vai. Só mais um pouco. Confirme que... Jared! Não! Para! Isso vai ser demais. O que você acha que tá fazendo? Já te falei pra não fazer isso. Não é justo. Eu sei que tem um portal secreto ali atrás. Não chora, por favor. Olha o que eu tenho. Você vai gostar. Uh, me dá. Ufa, foi por pouco. Hum, essa tampa pode ser útil. E é do tamanho perfeito. Vale a pena tentar. Vou precisar de mais alguns iogurtes assim. Vou colocar na tomada e torcer a tampa. Vai evitar que os dedinhos curiosos se aproximem. E quem sabe agora posso relaxar. Eu gostaria de pedir a blusa em azul bebê. Não azul royal. E agora é hora de um portal para a exploração. Hã? O que tá acontecendo? Ah, que sem graça. Eu sabia que funcionaria. Agora tenho que deixar a casa toda à prova de Jared. E eles viveram felizes para sempre. Hora de dormir. Ah, mas eu não tô com sono. Bons sonhos, meu amor. Ele já foi. Não tô afim de dormir. Prefiro me divertir. Eu amo slime. É tão macio e esfecha tanto. Quer brincar também, bonequinha? Aqui, coma tudo. Oh, ok. Vou experimentar também. Ah. Hã? Já é de manhã? Ah, não. O que aconteceu? Olha o seu cabelo. Tá cheio de slime. Todo grudento e gosmento. Ah! Madison, o que houve? Olha a minha boneca. Oh, tá uma sujeira mesmo. Sério, tá tudo grudado aqui. Hum, espera. É slime? Ups, é. Pode ser. Me dá aqui. Você sabe que não entra slime nesta casa. Agora vamos ver o que podemos fazer com o cabelo dela. Não sei se dá pra fazer muita coisa. Não vai sair. Mas tive uma ideia. Ela vai ficar careca. Ah, solta o barbeador, pai. Não! Logo eu termino. Acho que vai ficar bem pra ela. Sabe que eu tô gostando? Uau, a luz tá refletindo na cabeça dela. Pronto, terminei. Tá linda. Diga oi ao seu novo look, boneca. Tá maluco? Olha ela. Tô dando o meu melhor. Não sei o que você quer que eu faça. Só um segundo. Tive uma ótima ideia. Posso usar este fio. Vou precisar de uma agulha para o próximo passo. Para empurrar assim pra dentro. E sair do outro lado. Aí vou remover a agulha. Agora faço o mesmo com o fio amarelo. Vou colocar ao lado do primeiro pedaço de fio. Continuo fazendo isso até preencher a cabeça da boneca. Assim. Ficou ótimo. É como se ela tivesse um arco-íris no cabelo. Que tal, Madison? Amei, pai. Bem colorido. Obrigada, papai. Você é o melhor. Sou, né? Talvez eu deva arrumar meu cabelo como o das bonecas. Ei, pronto pra entrar na água? Ah, espere. Só um segundo. Não podemos deixar nossas coisas jogadas lá. Alguém pode roubar todo o nosso dinheiro. Você tem razão. É melhor irmos conferir. Aí está. Hum, parece que meu dinheiro ainda está aqui. Mas o que vamos fazer? Ei, acho que essa escova pode ajudar. Veja, a parte das cerdas pode ser retirada. Tudo que tenho que fazer é enrolar o dinheiro. Aí, ele vai caber dentro da escova. E agora eu posso colocar as cerdas de volta. Viu só? Dá até pra escovar o cabelo. Ei, escove o meu também. Olha que cachorrinho fofo. Olá, fofinho. Vou te escovar. Oh, você é tão bonzinho. Não ficou lindo? Olha só quanto pelo. Com certeza ainda funciona como escova. Eca, não escove mais seu cabelo com isso. Mas ótimo trabalho, escondendo dinheiro. Agora podemos finalmente nadar. Eles saíram. Vou ver se tem algum dinheiro. Droga, não tem nada aqui. E que tal isso? Eca, tem tanto cabelo. Tô caindo fora. Uma boa xícara de café. Oh, vamos lá. Ele sempre faz isso. É tão constrangedor. Eu sei como resolver isso. Prepare um doce para o meu café. Ok, parece bom. Isso pode ser complicado. Temos alguns bons ingredientes. Espere um pouco. A inspiração surgiu. Hora de começar a trabalhar. Não sei o que fazer. Parece saboroso. Hum, é bom. Vou usar os marshmallows. Para fazer a melhor sobremesa. Mas preciso de mais uma coisa. Minha máquina de defumar. O que eu faria sem ela? Isso resolverá todos os meus problemas culinários. Levanto esses braços. Coloco os biscoitos na base. Em seguida, cubro com um pedaço de chocolate. Depois um marshmallow. E repito do outro lado. Agora posso dobrar os braços para trás. Assim tudo fica no lugar. Isso é pesado. Vamos levar tudo ao micro-ondas. Está pronto. Vamos dar uma olhada. Veja, os marshmallows estão derretendo. Eles ficarão molinhos. Será como comer deliçosas nuvens. É isso aí. Tudo pronto. Hum, preciso provar. Parecem bons demais. Vem com a mamãe. Uh, olhe para isso. Ei, o que está fazendo? Isso aí é para mim. O que? Ah, certo. Aqui tem um para você. Mas é bom que você seja rápido. Não prometo que ele dure por muito tempo. O tempo está se esgotando, vovó. O que? Oh, é claro. Não sou boa sob pressão. Vou precisar de uma forma para assar. Despejo o chocolate aqui. Vou usar tudo isso. Depois os marshmallows podem ser colocados por cima. E levo ao forno. É básico. Mas tenho certeza que ficará bom. Não quero que queime. Acho que já pode sair do forno. O cheiro está incrível. Sou mestre na cozinha. É isso aí. Fiz o melhor que pude. Está grudento. Você vai gostar. Bem, talvez. Isso parece terrível. Eu vou ganhar. Sim, sem concorrência. Parabéns. Agora me dê essa delícia. Ah, sim. Então é assim, não é? Não vou me esquecer disso. Infelizmente. Isso ficou tão nojento. Olá. Estou aqui para o aniversário da minha amiga. Não com esse bolo aí. Nenhum alimento é permitido além deste ponto. Me dê isso. Passa pra cá. Mas é pra minha amiga. Ah, não. Meus balões. Todo mundo aqui é tão cruel. Feliz aniversário. Uau. Que surpresa. Trouxe algumas guloseiras pra você. E eu também trouxe outra coisa pra você. Delícia. Olha, são doces na minha pulseira. Aqui está uma pra você, já que a enfermeira confiscou o bolo. Uau, você está inteligente. Eu queria tanto comer doces. Sim, a comida do hospital não é boa. Ei, tive uma ideia. Serei a primeira a escrever no seu gesso. Agora seu gesso vai ficar lindo e divertido. Yey, adorei. Faz um tempão que eu estou segurando. Já estava ficando complicado. Chegou a respingar. Mas sei como impedir isso. Preciso de um pedaço de papel higiênico. Aí coloco no vaso sanitário e... Chega de respingos. Sem bumbum molhado. Ah, essa é uma boa xícara de café. A melhor maneira de começar o dia. Desculpe, querido. Estou desesperada. Entrada! Alguém está com pressa. Acho que vou ter que esperar. O quê? O que foi que aconteceu? Criossas, hein? Ah, já estou melhor. Tudo pronto. Isso é péssimo. O que foi que eu comi? Espere. Acabou o purificador de ar. Eu precisava muito. Né? Fazer o quê? Meu trabalho aqui está concluído. O que está acontecendo aí dentro? É tudo seu. Finalmente. Você pode ir primeiro. De jeito nenhum. Eu valorizo a minha saúde. O cheiro está muito ruim. Como uma pessoa pode deixar assim? É de arder as narinas. Você precisa ver isso, querida. Que nojo. É nojento. Precisamos limpar. Uh, vou usar isso. Está vazio. Espere um pouco. Eu sei o que fazer. Vamos começar. Preciso de sabonete líquido. E de uma tigela também. Coloco o sabão na tigela. Vou precisar de muito. Isso deve ser suficiente. Em seguida acrescento gelatina. Vou polvilhar isso na tigela. Assim mesmo. Isso é perfeito. Agora adicione o bicarbonato de sódio. É como fazer um bolo. No entanto, não acho que seria um bolo saboroso. Quero que fique com um cheiro muito bom. Por isso, coloco pasta de dente na tigela. Assim terá um aroma de menta. Acho que isso é tudo. Preciso de uma mistura homogênea, então. Uso um palito de picolé para misturar. Parece que está bom. Agora coloco a mistura em uma seringa. Aperto o êmbolo. Acho que está pronto. Está na hora de limpar o banheiro. Você vai precisar disso. Está tudo sob controle. Vou esguichar a mistura ao redor do vaso. Parei pequenos picos. É como fazer uma cobertura de bolo. Vamos usar diferentes cores. Para isso, preciso de sabão e pasta de dentes diferentes. Ok. É hora de dar a descarga. Hum, que cheiro. Uau, é um prazer para os sentidos. Não, sai daqui. Rápido, querida. Até que enfim. Oi, papai. Estão brincando comigo. Você está vendo, não? Quá, quá, pequenino. Você precisa de um banho. Espere, você está fazendo xixi? Isso é muito nojento. Eu já falei sobre isso. Que fedor é esse? Sou eu. É melhor eu pegar o sabonete. Ah, aqui está. Hum, tem cheiro de coco. Ups, é muito escorregadio. Volte aqui. Acha que pode escapar, não é? Isso está começando a ficar irritante. Mamãe! Entra aqui! Ah! Qual é o problema, Justin? O sabonete está sendo malvado comigo. Ele não para de fugir da minha mão. O que eu devo fazer? Esse é um problema e tanto. Preciso pensar sobre isso. Espere um pouco. Já sei o que fazer. Primeiro, preciso de uma barra de sabão. E um ralador. Faço lastras do sabão. E coloco tudo em uma tigela. Vou precisar de muito. Eu diria que cerca de metade da barra. Não deve demorar muito. Depois tenho que derreter. Em seguida, vou pegar o pópito do Justin. Coloco o sabonete líquido no pópito. Ainda não acabei. Vou precisar do meu secador de cabelo. Uso o vento para firmar o sabão. Só precisa de um jato rápido. Vou aplicar cola na parte de trás. Uso um pedaço de tecido. Colo o tecido no sabonete. Em seguida, coloco mais sabão por cima. Tudo deve ficar unido. O Justin deu uma olhada. Isso atenderá todas as suas necessidades de sabão. Uh, me dê! Uau! É exatamente o que eu precisava. É fantástico! Obrigada, mamãe! É o que as mães fazem. Pronta pra ir, Jasmine? Ei, mamãe! O que foi? Preciso fazer xixi. Tipo, muito! Muito! Está brincando comigo. Ok, mas seja rápida. Pode contar comigo, mamãe! Isso sempre acontece. Você já terminou? Foi horrível, mamãe! Estava em toda parte! Eu não conseguia parar! Lige o meu vestido! O que aconteceu? Eu não quero falar sobre isso. Mas tudo bem. Eu não deveria ter tomado todo aquele refri. Espere um pouco. O banheiro parece diferente. É o banheiro das meninas grandes! Uau! Dê uma olhada nisso! É enorme! Ok, eu consigo. Tão difícil pode ser. Mayday! Socorro! Ei, não saiu como planejado. O banheiro tentou me comer. Ele tem vontade própria. Está fora de controle. Do que você está falando? Ah, já entendi. Venha comigo. Precisamos desse dispositivo útil. É o assento sanitário perfeito pra você. Vai em frente. Experimente. Uau, dê uma olhada. Saia do meu caminho. Um pequeno passo pra Jasmine. Um salto gigante para o pinico. É confortável. Vou deixar você à vontade. Obrigada, mamãe. Ah, muito interessante. Espere. Tem algo de diferente aqui. Temos um vaso sanitário novo. Vou fazer um test drive. Eu poderia me acostumar com isso. Ah, sim. Já é de manhã? Estou acordado. É hora de jogar. Uh, estou com boa aparência. Nada mudou aqui, hein? Uh, meu alho está horrível. É melhor eu me preparar. Eu deveria me vestir. É outro dia maravilhoso. Fico imaginando as aventuras que me aguardam. Eu quero voltar pra cama. Mas o quê? O que isso está fazendo no chão? É esse tubo, viu só? Vamos fazer isso. Tenho minha rotina de beleza bem certinha. Preciso estar sempre linda e maravilhosa. Pelo menos tenho todos os meus produtos favoritos. Vou começar pelo cabelo. Ele precisa ter a melhor aparência possível. Mas sempre vale a pena. Hum, o que vem a seguir? Eu sei. Um banho de imersão. Eu mereço um tempo pra mim. É a melhor maneira de começar o dia. Vamos acabar logo com isso. O que eu preciso? Oh, veja essa bagunça. Eu deveria fazer uma faxina. Mas não gosto de muito trabalho. E eu sou um cara ocupado. Hum, mas não posso deixar as coisas assim. Oh, já sei. Sou um gênio. Preciso ser rápido. Eu deveria ter pensado nisso antes. Sou tão malandro. Preciso fazer silêncio. Sem movimentos bruscos. Não posso deixar que a Lily saiba que eu tô aqui. Ahá. É isso que eu estava procurando. Vou retirar todas essas tralhas. Uau. Ela tem muitos produtos. Uh. Isso tem um cheiro bom. Concentra-se, Justin. Quase pronto. Hora de ir embora. É o crime perfeito. Ela nem imagina. Hehehe. Até mais. Isso ficará ótimo no meu banheiro. Ufa. Consegui. Vamos encontrar um bom lugar pra você. Ahá. Bem ao lado da pia. Isso serve. Agora posso relaxar. Que manhã. O banho está pronto. Estou ansiosa pra me aprontar. Vou pegar um produto de limpeza. Espere um pouco. O que aconteceu? Justin? Ele tá encrencado. Ele sempre faz isso. Ei. Qual é a grande ideia? Você nunca ouviu falar em bater na porta? Isso pertence a mim. Nunca mais faça isso. Não. Isso faz toda a diferença na decoração. Da próxima vez não serei tão gentil. Ele é inacreditável. Vou colocar tudo de volta em seu devido lugar. Vou contar pra mamãe. Ele sempre mexe nas minhas coisas. Oi, Lily. Ninguém pode atrapalhar na hora do número dois. Agora isso é meu. Você não pode o impedir. Ah, é? Então veremos. Espere um pouco. E uma ideia é melhor. Vou esvaziar essas caixas e colocar de lado. Depois pegarei minha pistola de cola. Aplico uma linha fina de cola ao longo da borda. Não quero nenhuma lacuna. Agora vou colar outra caixa aqui. Continuo fazendo isso. E empilho as caixas uma sobre a outra. Acho que já terminei. Olá, Justin. Isso é ótimo. Onde isso esteve durante toda a minha vida? Lily, o que você quer? Eu venho em paz. Fiz isso pra você. O que? Eu tenho a minha prateleira. Espere. Estou intrigado. Ok. Temos um acordo. Uau, dê uma olhada aqui. É lindo. Foi um prazer fazer negócios com você. Tanto faz. Mas deixe minhas prateleiras em paz. Onde estou? Eu estava tendo um ótimo sonho. De qualquer forma, aqui está o próximo desafio. Crepes. O que? Continue, hein? Uh, isso é emocionante. Ok, qual é a dificuldade? Temos todos os ingredientes. Uh, eu tenho calda de chocolate. Adoro. Vou me divertir muito. Sei exatamente o que fazer. Hum, me deixe ver isso. Ah não, você não sabe. Apenas fique no seu lugar. Preciso de uma tigela. Vou começar com os ovos. Não quero que sobre nenhuma casca. Ninguém gosta de crepes crocantes. Em seguida acrescento o leite. Acho que já é o suficiente. É hora da farinha. Eu deveria medir. Mas eu sou uma rebelde. E crio minhas próprias regras. Agora preciso bater tudo. Quero que a mistura fique leve e fofa. Ups, fiz um pouco de bagunça. Ei, isso acontece. Como será que a vovó está indo? Não se preocupe comigo. Esse é o primeiro a ficar pronto. Agora preciso fazer as coberturas. É melhor eu me apressar. Eu consegui. Eu fiz um crepe. Estou muito orgulhosa. Coloco o creme de chocolate por cima. Quero que fique delicioso e doce. Hum, eu poderia lamber a tigela toda. Vou espalhar sobre o crepe. Preciso um pouco mais. Uau, dê uma olhada nisso. É lindo. Hum, mais, mais. Eu quero muito chocolate. Acho que mereço provar. Ah, sim. Essa é a parte boa. Mas está faltando alguma coisa. Uma banana. Isso significa que será saudável? Quem se importa? Desde que o gosto seja bom, vou esmagar a banana. Hum, é uma coisa difícil. Preciso de ajuda. O que é essa coisa? É uma ovelha? É claro que sim. Vou abrir aqui. Coloco um pedaço de banana no buraco. Agora já posso fechar. Acho que está pronta. Agora giro a cauda. Isso é engraçado. Nenhuma ovelha foi perida durante a produção desse vídeo. Veja, a banana está saindo por aqui. Veja como a cabeça se move. Agora posso raspar a banana das costas da ovelha. Isso é algo que eu nunca imaginei antes. Já pode ser colocada no crepe. Chocolate e banana são uma ótima combinação. Vou espalhar. E então eu enrolo como um sushi doce. Estou ansiosa para experimentar. Agora vamos aos toques finais. Vou colocar a calda de chocolate por cima. Esse é o pior pesadelo de um dentista. Uh, granulado. Eles são tão bonitos. É uma obra de arte. Tenho certeza de que o sabor é tão bom quanto a aparência. Pra você, vovó. Uh, estou perdendo tempo. Preciso continuar o meu trabalho. Meu creme está salgado. Por isso vou cobrir com molho de tomate. Isso é perfeito. Em seguida vou precisar de queijo. Hum, não posso espalhar isso. O que posso fazer? Se ao menos eu tivesse uma ovelhinha de estimação... Espera, já sei. Posso usar essa peneira? Ela fará o mesmo trabalho. Pressiono ela sobre um pedaço de queijo. Quero que ele passe pelos furinhos. Exatamente assim. Agora eu posso pegar. Parece tão cremoso. Aí acrescento no crepe. Ele vai ficar com uma textura agradável. Está na hora de enrolar. Essa é a parte mais fácil. Ainda não terminei. Um fio de azeite por cima. Espero que tenha ficado bom. Terminamos. Dois estilos diferentes. Qual foi o prato que me impressionou? Espere. Pare com isso. Bem, isso arruinou esse momento dramático. Me dê um segundo. Sempre carrego uma salsicha para emergências. Eu vou cortar ela em fatias com esse garfo. Espero que você goste de purê de salsichas. É difícil de olhar para isso aí. Tenho algo para você. É meu amigo de quatro patas. Vovó? O que é isso? Me dê a salsicha. Tenho que fazer tudo? Você sabe por que eles são chamados de cachorros salsicha, certo? Bem, você está prestes a descobrir. A salsicha vai aqui dentro. E ele corta em pedaços pequenos e iguais. É como viver no futuro. Uau, o que mais vão inventar? Obrigada pela ajuda, querida. É exatamente disso que meu crepe precisa. É como uma refeição gourmet. Eu não iria tão longe. E agora, o que você acha? Uau, isso muda tudo. É um empate. Uau, não poderia ter feito isso sem você. Você deixa a vovó orgulhosa. A vida é cheia de surpresas. E nem sempre elas são boas. Toda vez. E até aprendermos a ver o futuro. Essas voltas e reviravoltas imprevisíveis continuarão a causar estragos em nossas vidas. Sério? Eu não posso vencer nunca. Ajude-me. Mostraremos dicas para todas essas emergências inesperadas. Tá na hora da praia. Vamos. Pega este lance. Você está mandando muito bem. Correndo na água e jogando também. Um ótimo dia de praia. O sol está tão quente. Dói tudo. Não me toque. Minha queimadura de sol dói demais para que eu toque em você. O que nós vamos fazer? Espere. Acho que sei o que fazer. Nós temos essa planta de babosa. Podemos usá-la para ajudar com as queimaduras. Vou usar uma faca para cortar a folha com cuidado. Maravilha. Olha só quanto gel tem aqui. É só raspar com uma colher. Perfeito. Bem assim. E agora vou colocar no liquidificador. Tampar e misturar. Lá vamos nós. Bem rapidinho. Ficou mais líquido. Então agora eu posso despejar em uma forma de gelo. Bem assim. E é claro, a próxima etapa. Congelar. Congelar. Os cubos de gelo de babosa estão prontos. Certo. Você está vendo? Olha só. É refrescante e curativo. Babosa é ótima para queimaduras. Olha só. Minha pele já está muito melhor. Não acredito. Me deu pouco. Temos uma bandeja inteirinha. Pode pegar à vontade. Ai, que alívio. Este deve funcionar com certeza. Só tenho que mirar. Ai, o que foi isso? É, sim. Você devia ver a sua cara agora. Hora de outra rajada. Ai, não, 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 não. Essa farpa no meu dedo. Tudo bem. Acalme-se. Vamos ver um pouco mais de perto esse dedo. Tá legal? Sim. Tem uma farpa no dedo mesmo. Vou precisar ver os seus sinais vitais. Tenho que usar meus cestoscópios, tá bem? Vamos ver. Bem como eu pensei. Sei exatamente o que precisamos fazer. E isso vai funcionar perfeitamente. Com certeza. Ah, aí está. Eu não quero isso perto de mim. Ah, está bem. Que tal um martelo, então? Quê? É, você tem razão. Vou usar uma pá, então. Que tipo de enfermeira da escola você é? É só uma pequena lasca. Ah, sim. Você está absolutamente certa. Tem que haver algo que eu possa usar aqui. Ah, uma seringa. Isso deve servir. Agora fique quietinha. Não! Aqui vamos nós. A sucção vai puxar a lasca irritante pra fora. Efeito. Você está liberada. Uou! A farpa sumiu e nem doeu. É isso mesmo. Meu dedo ainda dói um pouquinho. Hã? O quê? Estão prontas, meninas. Vamos nos vingar. Está tudo bem aí, filhota? Estou tentando pentear o cabelo da Juju. Mas está embaraçado demais. Esse é um dos problemas da vida. Espera. Tive uma ideia. Aí tem um cabelo lindo. Mas vou deixar ele ainda mais bonito. Toca na minha juba. Opa, só estava tentando ajudar. Passei um bom tempo ajeitando meu cabelo assim. Vou colocar um clipe, então. O que está acontecendo aqui? Gina, pare! O papai é chato! Acho que só me resta brincar com você, Juju. Pai, está sendo mal! Toda essa leitura está me deixando cansado. Hum, talvez eu precise esperar um pouco mais. Acho que vou descansar os olhos. Vou sonhar com produtos luxuosos para cabelo. É minha chance! Mas preciso fazer silêncio. Por favor, não acorde! Ufa! Essa foi por pouco. Oh, fala sério! Uau, o sono dele é pesado. Posso ficar à vontade. Ei, gostei do arranjo. Me dá esse spray capilar. Ele tem uns sonhos estranhos. Ok, vamos nessa. Ele vai ficar lindo. O que aconteceu? Tive um pesadelo em que alguém estava bagunçando o meu cabelo. Hã? Não lembro de ter colocado nada aqui antes. O que está acontecendo? Não, o meu cabelo! Gina, foi você? Não, ela é inocência em pessoa. Espera, o que é isso aqui embaixo? Hã? Lã? Ai! E tem duas agulhas também. Isso vai deixar marcas. Ups! Ei, isso me deu uma ideia. É exatamente o que preciso. Assim a Gina vai ficar ocupada. Vou colocar o desenho em uma superfície plana. Depois vou cobrir com fita. Assim. Agora preciso cortar ao redor do rosto. Já fiz furos nos cabelos dela. Vou usar uma agulha para empurrar a linha através dos furos. E assim vou fazer até a cabeça estar cheia de fios. Uau! Ficou ótimo! Gina, olha o que eu tenho. Dá para brincar com ela. Adeus, Juju! Isso é super legal! Olha! Tô penteando o cabelo dela. Ficou lindo! Agora vamos colocar clips coloridos. Vai ficar ainda mais fantástico. Tá maravilhoso! Quase tão bom quanto o meu cabelo. Ainda posso fazer mais transformações nela. Não, acho que vou deixar assim mesmo. Agora posso dormir em paz. Coloque um pop-it grande sobre uma superfície plana. Derrame açúcar em cima, criando um número 5. Faça devagar, com cuidado. Depois deleta o açúcar e deixe secar. Mantenha os olhos fechados! Feliz aniversário, filhota! Que lindo! Mal posso esperar para comer. Ok, acho que temos tudo. Preparado? É isso aí, Flash! Vamos ver quem corre mais rápido. Você vai perder! Em suas marcas, preparar... Já! Foi moleza! Me alcance se puder! Vamos, Flash! Rápido! Ah, tô ficando tonta! Uou! Ai! Flash? Ah não! Vou perder! Está tudo bem, filha! Machuquei o joelho! A mamãe vai dar um jeito nisso. Tenho curativo! Oh! Isso dói demais! Não gostei, mãe! Que feio! Hum, deve haver alguma coisa que eu possa fazer. Ah, já sei! Venha cá! Vem cá, Flash! Vem cá, Flash! Qual é a sua sugestão? Que ideia maravilhosa! Torne os band-aids mais divertidos com esta dica. Desenhe sobre ele usando uma caneta. Desenhe seu personagem preferido ou seu bichinho de estimação. Depois, pinte o desenho. Está ficando bonitinho! Essa carinha lembra alguém que conheço. Veja só o que eu tenho! Vamos tentar de novo. Que tal, filha? Uau! Adorei, mãe! Acho que agora todos os meus machucados estão tampados. E eu acho que você precisa tomar mais cuidado. Talvez deva parar de apostar a corrida com o Flash. Oh! Então é preciso levar ao forno. Oi, mãe! Oi, filha! Estou cozinhando. Minha nossa! Que pintura linda! É um peixe! Olha! Ele está nadando! Ficou incrível, querida! Oh, oh! Não coma ainda! Olha só a sua mão! Ah, mãe! Só um! Tudo bem! Não preciso usar as mãos! Ashley, não! Quero um bolinho! Não é justo! Já chega, mocinha! Venha comigo! Vamos limpar essas mãos! Não! Quero um bolo! Já chega! Venha cá! Hum, não estou nada feliz! Mereço ganhar pelo menos dois bolinhos depois disso! Está feliz? Olha! Estou lavando minhas mãos! É isso que você quer, né? Preciso de mais sabão! Não tem graça, Ashley! Mas estou só tirando a tinta das mãos! Posso passar o dia inteiro fazendo isso! E eu posso esperar o dia inteiro! Ah, é? Tcharam! Prontinho! Não! Não é assim! Tudo bem! Respire fundo! O que eu vou fazer? Hum, peraí! Acho que já sei! Pegue uma forma de silicone! Coloque um brinquedinho deste em cada compartimento! E encha uma panela com base transparente para sabonete! Depois, despeje a base para sabão dentro da forma! Cubra os brinquedos por completo! Encha cada compartimento com base para sabão! E deixe secar! Agora, tire os sabonetes da forma! E torne a higiene dos pequenos muito mais divertida! Ashley! Esse brinquedo pode ser seu! Você só precisa lavar suas mãos direitinho! Oh, uau! Preciso pegar esse brinquedo! Está funcionando! Estou quase terminando, mãe! Olha! Minhas mãos estão limpas! Muito bem, querida! Vamos comer os bolinhos! É sério? Eba! Esse jogo é ótimo! Oh, o que aconteceu? A tela está preta! Bateria baixa? Ah, fala sério! Mãe, você precisa me ajudar! O que foi, filha? Meu celular descarregou! Não tenho carregador aqui! Por que tudo de ruim acontece comigo? Calma, filha! Está tudo bem! Acho que tem algum doce dentro da bolsa! Que tal uma bala? Hum, delícia! Tem mais? Ah, era a última! Ah, que vida injusta! Olha o que eu encontrei! Não sou um gato, mãe! Por que isso sempre acontece? O que mais eu tenho? Se eu te der dinheiro, você fica mais calma! Ajuda! Piso um aviãozinho de papel! Uh! Ashley! Aquele era todo o dinheiro que eu tinha! Relaxa, mãe! Segura isso! O que há de errado com essa coisa? Ashley! Para! O que é isso? Ashley! Por favor! Preciso fazer funcionar! Uh! Parece divertido! A paciente está pronta! Como assim? Tô desenhando, mãe! Oh, que vergonha! Espera aí! Isso me deu uma ideia! Coloque o celular sobre uma superfície plana! Depois, corte um papel colorido com o formato do celular e o coloque em cima dele! Em seguida, cole um plástico transparente no celular! Enche o plástico com cola! Depois, espalhe bem! Sele o plástico para impedir que a cola saia! Pronto! Ficou igual a um bloco de desenho! Um ótimo jeito de passar o tempo! Oh! Super divertido! Deixa eu ver! Quer experimentar? Você estava certa! É super divertido! Uau! Adorei! Obrigada, mãe! Ufa! Finalmente posso relaxar! Esse pop-tube é tão legal! Fiz um círculo! Ei! O que é isso? Um pirulito! Delícia! É meu dia de sorte! Delícia! Devolva! Não! É meu! Eu que achei! Quase! Olha o que você fez! Peguei! Né, né? Pode ficar! Tá sujo! Meu pirulito! Tudo culpa sua! O que aconteceu? A Ava destruiu meu pirulito! Então é isso? Deixe-me ver! Tudo culpa da Ava! Vou dar um jeito! Hum! Essa coisinha pode ser útil! Trouxe algo pra vocês! O que é? É uma capinha de pirulito! Agora ele não vai mais sujar se cair no chão! E eu trouxe um pra Ava também! Uau! Que legal! Vou guardar o meu pra mais tarde! Uh! Deu certo! Ashley, olha! Tá no chão e não sujou! Eu sei! É uma ótima ideia! Que bom que gostaram! Hum! A tigela de doces está vazia! É melhor enchê-la! Pronto! E agora vou esconder tudo da Ashley! Essa prateleira é um bom lugar! Ela nunca vai encontrar! É o que ela pensa! A mamãe se foi! Agora é minha chance! Não consigo alcançar! Hora de tentar outro jeito! Oh, já sei! Esse banquinho vai me ajudar a ficar maior! Por pouco! Peguei! Ah, não! Uou! Não! Mas pelo menos peguei os bombons! Valeu a pena! E o que você acha que está fazendo? Oh! Oi, mãe! Estou decepcionada com você, Ashley! Preciso usar a criatividade! Onde vou esconder esses bombons? Hum, já sei! A Ashley odeia legumes! Tive uma ideia! Vou esvaziar essa sacola de legumes e enchê-la com o chocolate! Ela nunca vai procurar aqui dentro! Que tomate suculento! Vai ficar ótimo na minha salada! Oi, Ashley! Vazia! Cadê os chocolates? Que tal um pouco de legumes deliciosos? Tá falando sério? Eca! Eu tentei! Acho que mereço um bombom! Hum, gostoso! Não é a coisa mais fofa que você já viu? Acho que ele merece um lanchinho! Abra bem a boca! Parece que gostou, viu? Tá descendo com ela abaixo! Uau! Sabe o que acontece a seguir, né? Tá aqui, garotinho! Vamos fazer a dança da digestão! Ok! Acho que já tá na hora! Aproveita aí, mocinho! Acho que dá pra ver que tá saindo! Eca! Um pouco nojento! Mas até que é legal! Tudo pronto? Parece areia molhada! Eca! Que nojento! Tô chegando! Ei! Sai pra lá! Você não vai chegar lá primeiro! E lá vou eu! Esse chão é bem duro! Tô quase lá! Nem a cama vai me atrapalhar hoje! Uuuu! Sim! É macia! Não tão rápido, né? Entrei! Tanto faz! Rotina matinal! Cabelo! Ok! Veja que mechas lindas! Meu hálito matinal! Vai embora! Tudo isso faz parte do processo! E é chegada a hora do meu show no banheiro! Sim! Batam palmas! O que será que ela tá fazendo ali? Oh! Mas o dia não começa bem sem liberar tudo! Ela tá escrevendo um romance? Espere um minuto! Já sei como acelerar um pouco as coisas! Ha! Hã? Oh! O que tá acontecendo? Vou te ensinar uma lição! Ha! Isso foi cruel! Mas acho que posso mudar as coisas! Com uma pequena ajuda dessa engenhoca! Vou colocar no vaso sanitário! Fecho a tampa! E temos luz, baby! E dá pra escolher a tonalidade! Tipo a iluminação do meu show! Muito melhor! Eu poderia ficar aqui pra sempre agora! Tchau, tchau! Me sinto como uma nova mulher! A luz voltou! O que é ótimo! Porque vou pegar uma peça épica! Você gostaria de entrar e ver isso? Não posso esquecer do cheirinho! Tão refrescante! Pra quem gosta do cheiro de estábulo! Já estava na hora! Minha nossa! O que houve aqui? Eca! Tô ruim! Tá querendo me zoar! Isso é inaceitável! Tenho trabalho pra fazer aqui! Mas não vou esfregar muito, não! Porque esse produto vai fazer a limpeza por mim! Essas cores não parecem divertidas? Vou eliminar essa nojeira imediatamente! E sem esfregar! Faça como quiser, esponjinha assustadora! Não posso esquecer de usar um pouco dessa esponjinha! Vou usar bastante! Agora parece que vai haver uma festa! Espero ter usado o suficiente! Agora é só dar uma descarga! Tchau, bagunça desagradável de cocô! Não vou sentir sua falta! Agora olhem que beleza! O cheiro também é muito bom! Finalmente chegou a minha vez! Parece que sentei em um cubo de gelo! Oh! Posso fazer algo com isso? Pelo menos posso tentar! Assim minha pele não vai tocar no assento! Ei! Ainda está um gelo lá embaixo! Minha pele não mente! Tá toda arrepiada! Mas tem uma ideia muito melhor! Meu pop! Vamos, garotinhos! Façam a sua mágica! Colem no assento e livrem o meu bumbum! É como se formassem uma barreira! Último! Isso não é brilhante? Além disso, ficou lindo! Agora vamos fazer um test drive! Sim! Tão aconchegante! Tão aconchegante! Não vou demorar muito! Eu disse! Isso me deu uma ideia! Ah, sim! Posso devolver na mesma moeda! Ei! Tenho que arrumar um jeito de aquecer isso! Perfeito! Vamos nessa! Será chocolate ou gotas de cocô? Espero que pensem que é o último! O banheiro é todo seu! Nossa! Até que enfim! O quê? Veja! Agora você pode sentar no macio! Sério? Isso parece muito legal! Tô indo! Ah! O que foi isso? Ah! Eu! Ah! Não poderia ter sido mais perfeito! A vingança é doce! Não posso me mexer! Ah! Acho que vou passar mal! Tira isso de mim! Ok! Tente manter a calma! Eu odeio ter uma irmã! Acho que preciso de um banho rápido! Parece que estamos sem água! É como um pesadelo! Onde eu posso lavar o meu pé? Acho que essa coisa pode ser útil! Deixa comigo! Pé limpo! Vem aqui! Mas tem cheiro com espuma e mergulhar! Ei! Essa coisa faz cócegas! Mas também é meio relaxante! Como uma boa massagem! Agora vamos enxaguar na bota! Finalmente! Minha pele está limpa e bonita! Vou mandar isso para a Sunny! Nada me afeta, ok? Hã? Uma mensagem? Como o pé dela já está limpo? O que está acontecendo aqui, hein? Você nunca vai me enganar, mana! Que tal lavar o cabelo? Por que você vai ter que fazer isso agora? Que nojo! Me deixa em paz! Me sinto tão suja! Eca! Esse shampoo é ótimo! Agora vamos pentear! Hum! Tão bom! Eu gostaria que isso não fosse tão demorado! Ok! Finalmente! Progredindo! Ei! Parece bom! Terminei! Pra onde foi todo mundo? Puxa vida! Isso não acaba nunca! Meu cabelo estava limpo e arrumado! Bem no alvo! Você achou engraçado, né? Meu cabelo está completamente encharcado! Use isso na próxima vez! Plástico? Na verdade, acho que pode ser útil! Vou pôr meu cabelo aqui dentro! Viro por cima da minha cabeça e amarro atrás! Só preciso de um buraquinho aqui! Pra colocar o secador de cabelo! Alô calor! Como se eu tivesse feito cabelo no salão, certo? Você pirou? Bem, você vai ver! A mim parece muito bom! Uau! Lacrou! É melhor irmos ou vamos nos atrasar! Temos um longo dia pela frente! Por que a porta não abre? Estamos trancadas! Não posso acreditar! Acho que vamos passar o dia no banheiro! Queria tanto chegar cedo na casa dela! E agora tudo que quero é comer! Tem algo pra comer aqui? Talvez eu tenha um lanche ou dois! Sim! Você é a melhor! Segure aqui! Essa coisa faz muita sujeira! Parece que hoje não é o meu dia! Bem, talvez eu possa resolver isso! Aqui! Você pode usar isso como uma bandeja flutuante! Dá pra apoiar até a bebida, viu? Bom apetite pra mim! Isso é ou não é uma mordida perfeita? Você entendeu! Eu queria comer algo doce! E pra ficar no assunto, tô comendo no banheiro! Bem, um cheio de doces, é claro! Tão bom! Ah, garotas! Vocês estão aí? Hã? É o papai! Não deixa ele ficar batendo! Pra mim parece uma boa ideia! Afinal, aqui não é tão ruim! No jantar de hoje, vamos comer de forma saudável! E isso significa uma salada! Não posso esquecer o pepino! Eu adoro pepinos! Vou comer tudo! E lá vai! Ai! O que é isso? Uma farpa de madeira entrou na minha pele! Ah! Eu tenho que tirar essa coisa! Isso não daria certo! Hum, é melhor não! Isso foi uma péssima ideia! Copo de shot? Ah, eu tenho que ter algo aqui! Fósforos? Talvez eu possa tentar, certo? Se você tem uma farpa como a da Lily, pegue um fósforo e acenda! Use-o para aquecer o interior de um copo! Depois que o fogo apagar, coloque o copo sobre a área com a farpa! Saiu fácil, viu? E foi indolor! E eu odeio me livrar de você! Mas a partir de agora, usarei essa aqui! Suave e livre de farpas! Eu odeio ficar doente! Pobrezinho! Você está queimando em febre! Isso não é bom! Precisamos que você melhore! Chegou a mamãe enfermeira! O que é isso? Estou brincando! Eu preciso disso! É só um pouco de humor! É disso que precisamos! Mas eu não gosto disso! É ruim! Mas você precisa melhorar! Abra a boca! Não! Eca! Mãe! Eu não quero! Olha a mamãe! Eu quero um refri! Acho que sei como fazer com que ele tome o remédio! Use uma lata de coca vazia! Abra no meio! Coloque o xarope para tosse dentro da lata! Em seguida, dope a lata de volta! E coloque um canudo no xarope! Eu te trouxe um refrigerante, querido! Beba tudo! Obrigada, mamãe! Bom menino! Tem um gosto diferente! Mas gostei! Esconder alimentos é um assunto sério! Ah, não! Ufa! É só você! Agora, como levar tudo isso escondido para o nosso amigo no hospital? Com certeza, precisamos pensar fora da caixa! Isso deve funcionar! Agradável e quentinho, certo senhor? Mas uma boa aparência também é importante! Ordens do médico! Não podemos deixar nenhuma impressão digital! É hora de levar esses lanches para o hospital! Boa tarde! Esse cara precisa de cuidados imediatos! Eles eram médicos, certo? Vrum! Vrum! O barco está voando pelo ar! Uh! São muitas compras! Tão pesadas! Deixe-me colocar tudo isso no balcão! Uh! Olha esse bolo! Eu adoro bolo! Vou comer esse bolo inteiro! Espere! Talvez eu deva cortar uma fatia! Esses tomates estão muito frescos! Querendo você... Oh! Faca! O que está fazendo com essa faca? Não! Abaixe isso! Você vai se cortar! Pare! Eu o salvarei! Oh! O que foi esse barulho? Me dá isso! Você conhece as regras sobre o uso de facas! Eu quero um pedaço de bolo e preciso da faca! As facas são muito perigosas para você usar! Aqui! Deixe-me fazer uma faca de papel para você! Só preciso adicionar uma alça a essa lâmina de papel! Aqui está, querido! Essa é uma faca que você pode usar! Boa! Uma faca só para mim! Agora posso comer um bolo! Vou cortar a maior fatia de todas! Eu adoro bolo! Eu sei que você adora! E agora posso voltar ao meu trabalho enquanto você está em segurança! Mas onde eu coloquei os tomates? Hum! Esse bolo é o melhor de todos! É tão bom! Eu quero mais bolo! Mais dois pedaços! Muito bom! Uh! Mamãe também comprou doces! Eu adoro doces e chocolates! Ufa! Finalmente consegui esvaziar essa sacola de compras! Espere um pouco! Ele ainda está comendo bolo? Oh! Você comeu o bolo inteiro e o chocolate? Onde você conseguiu os doces? Só posso estar delirando! É! A mamãe está estranha! Oh! Não acredito que ele comeu tudo isso! Era um bolo inteiro! Não! Mas eu quero! Não! Você já comeu demais! Você é muito má! A mamãe mais malvada de todas! Ah! Agora tenho essa bagunça pra limpar! E não consigo acreditar em como ele conseguiu roubar todo aquele chocolate também! Hum! Na verdade isso me dá uma boa ideia! Deixe-me colocar um pouco desse chocolate nessa tigela! Vou derreter o chocolate no micro-ondas! Mas não por muito tempo! Aqui está! Parece pronto! Não quero cozinhá-lo demais! Bem derretido! Agora deixe-me despejar isso nessa forma! Uh! Olha pra todo esse chocolate derretido! O cheiro é tão bom! Ufa! Aqui está! Todo o chocolate está no molde! E agora também está firme! Não está mais derretido! Isso significa que já posso tirar o chocolate da forma! Só preciso terminar de cortar o brócolis! Apenas mais alguns cortes e então estará pronto! Mamãe! O que está fazendo? Estou com fome! Quero um lanche! Oh! Bem aqui! Você pode comer isso como um lanche! O que é? Brócolis? Que nojo! Não pode ser! Não me surpreende! Poucas crianças gostam de brócolis cru! Ainda bem que tenho essa nova tábua de corte! Porque estou precisando de um lanchinho! Hum! Delicioso! Vou assistir a TV! Talvez meus vídeos favoritos! Quê? Que programa é esse? Eu nunca vi isso antes! Uau! Tatuagens! As tatuagens são tão legais! Uh! O Homem-Aranha é o meu favorito! Ele é o melhor! Eu gostaria de ser o Homem-Aranha! Eu seria o melhor de todos! Ei! O que é isso? Oh! Mais tatuagens! Quero fazer uma tatuagem! Elas são tão legais! Eu também quero ser legal! Ufa! Todas as minhas tarefas do dia estão concluídas! Ei! Pare aí mesmo! Pra onde está indo? Vou fazer uma tatuagem! Espere! O quê? Absolutamente não! Oh! Muito bem! Eu juro! Esse garoto e suas ideias! Que criativo! Hum! Será que já está disponível um novo episódio do meu programa favorito? Oi, mamãe! Oi, querido! O que está acontecendo? Oh! Meu Deus! O que você fez? Você desenhou nos seus braços! Tatuagens, mamãe! Não são legais! Não, não, não! Temos que limpar isso! Ainda bem que o marcador permanente ainda não havia secado! Mas, mãe! Essas tatuagens eram minhas! Eu que fiz! Todas as minhas tatuagens desapareceram! Não é justo! Oh! Sinto muito, querido! Mas você é muito jovem para tatuagens! Mas talvez eu possa ajudá-lo! Deixe-me usar a parte superior dessa tampa para marcar círculos! E agora posso usar essa caneta para traçar os círculos! Podemos lavar tudo mais tarde quando necessário! E agora vou passar essa caneta vermelha para dar um pouco de cor! Na verdade, o resultado está sendo muito bom! Vou contornar o desenho vermelho com mais preto para destacá-lo! Em seguida, espalharemos esse desenho com outra linha preta! Ok, isso é bom! Sabe de uma coisa? Acho que poderíamos usar um pouco de azul! Faremos um novo padrão nesses lados! As linhas azuis precisam ter a mesma aparência! Vamos preencher um pouco mais essas linhas! E talvez adicionar mais algumas aqui! Estamos prontos! O que você acha? Uau! Uma tatuagem de verdade! É muito legal! Sou o mais legal de todos! Obrigado, mamãe! Não tem de que, meu pequeno senhor! Está acabando o meu desenho! Essa caneta está quebrada! Hum, talvez se eu lamberra... Ainda não está funcionando! Que chato! Maldita canetinha! Quero terminar meu desenho! Cuidado, querida! Vamos testar o rosa! Também não está funcionando! Essa foi por pouco! Já chega! O que houve? Não consigo terminar o meu desenho! Minhas canetinhas estão estragadas! Bem, isso é um problemão! O que será que posso fazer? Já sei! A mamãe vai te ajudar! Então corre, mamãe! Pegue um lenço umedecido e dobre ele! Em seguida, coloque sobre um pedaço de fita adesiva! Põe um cotonete sobre o lenço! Depois, enrole o lenço nele! Lembre-se de deixar a parte de algodão para fora! Continue enrolando, inclusive na fita! E depois corte! Agora pingue tinta sobre uma das extremidades do cotonete! Um lenço umedecido absorverá a tinta! E assim teremos uma canetinha improvisada! Aqui está, querida! Uau! Agora posso desenhar de novo! Obrigada, mamãe! Ficou ótimo! Ficou ótimo! Que difícil! Você está indo muito bem! Obrigada! Continue! Quanto tempo ainda? Sinta seus músculos queimando! Você não está amando isso? Eu adoraria um hambúrguer agora! Para mim chega! Muito bem! Nunca mais vou me exercitar! É importante manter a hidratação! Ufa! Eu preciso me refrescar! Eu preciso dessa água! Estou presa! Isso é moda agora? Como faço para me livrar disso? Pelo menos você sempre terá um lugar para se sentar! Isso não tem graça! Descem! Confie em mim! Espere! Preciso usar um desodorante! Eu só preciso sair dessa cadeira primeiro! Me solta! Estou livre! Me dê isso! Você poderia pedir por favor? Tanto faz! Vou borrifar minhas pernas com o desodorante! Isso deve impedi-las de grudar na cadeira! Certo! Vamos sentar! Até agora tudo bem! Funcionou! Eu sou um gênio! Tudo bem! Vamos almoçar! Oh oh! Você tinha razão! É engraçado mesmo! Me ajude! Hora de relaxar! Um dia de folga assistindo ao meu canal favorito! É tão engraçado! Olá, querido! Oi, vovó! Está quase na hora do meu programa! Aqui está o controle remoto! Tudo bem com você, vovó? São tantos botões! Achei! Filmes antigos! Não fazem mais nada como antigamente! Porque eles são chatos! Mas a vovó está feliz! Eles falam muito baixinho! Como eu deixo isso mais alto? Diga alguma coisa! Eles ainda estão sussurrando! Vovó! Está muito alto! O que foi, querido? Vovó? Estou caindo fora! Assim está melhor! Ela precisa ligar seus aparelhos auditivos! Talvez eu possa assistir agora! Tudo bem, vovó? Eu só vou pegar algo para comer! Isso é o que eu preciso! A TV sempre me dá fome! Legal! Você poderia se apressar? Você disse alguma coisa? O segredo está em bater bem os ovos! Leva algum tempo! Não consigo ouvir! Vovó! Já chega! Aqui está bem melhor! Passe sossego finalmente! O sol está muito brilhante! Não consigo ver a tela! Isso não vai funcionar! Meus óculos de sol! Não estão adiantando! Ainda está muito brilhante! Olá! Ok, isso foi estranho! Oh, eu nunca vou conseguir assistir! Espere um minuto! Já sei o que fazer! Só preciso dessa caixa! Está na posição e tudo que tenho que fazer é colocar meu laptop dentro! Finalmente! Agora posso ver! Você está muito magro! Como um biscoito! Certo! Obrigado, vovó! Aqui está seu macarrão saboroso, querida! Lembre que você precisa comer tudo! Pode contar comigo, pai! Pronta para fazer isso, boneca? Uau! Você dança muito bem! Não, graciosa! Eu gostaria de poder me movimentar assim! Como você não está tonta? Hum, acho que isso é suficiente! Só de olhar para você, fiquei com fome! Hum, gostoso! Esse macarrão é muito bom! Ok, boneca! É a sua vez! Não pare de girar! Finalmente em casa! Esse jogo de futebol foi intenso! Preciso descansar! Ah, isso é bom! Hora de tirar um cochilo! Espere! Isso é... Queijo? Ele... Arde nas narinas! Acho que encontrei a culpada! Precisamos tirar essa coisa! Não posso deixar a mãe dela ver isso! Oh, vamos! Está brincando comigo! Um inseto? Você sabe que eu disse nada de animais de estimação! Quem sabe o que vou encontrar aqui embaixo! Esse é o pior! É nojento! Como? Na verdade, eu não quero saber! Eu sei como consertar isso! Você vem comigo! Enchi uma meia com sabão! Vou me certificar de cobrir os pés da Betty com isso! Depois posso usar essa bota de borracha para limpar tudo! Deve dar um bom enxágua, hein? Espero que a água esteja boa e morna! Isso deve ser suficiente! E agora vamos voltar para a cama! Uau! Não tem mais sujeira! Eles estão impecáveis! Vou me certificar que a Betty esteja bem acomodada! Assim está melhor! Durma bem, querida! Que dia! Vamos sair daqui! Não acorde o gigante! É hora de brincar! Vamos fazer isso! Não! Não faça isso! Eu sei o que eu estou fazendo! Apenas me deixe fazer meu trabalho! Cuidado! Uhul! Conseguimos! Toca aqui, amiga! Isso é fantástico! Isso é fantástico! Eu me sinto tão viva! Não me deixe cair! Uou! A sala está girando! Subindo! Não deveríamos! Não deveríamos, não é? Vamos! Vai ser divertido! A Betty não vai ter ideia do que aconteceu! Acho que ela precisava de uma transformação! Isso vai ajudá-la a brilhar! Uau! Nosso trabalho aqui está concluído! Excelente! Vamos! A noite ainda é uma criança! É hora de pegar a estrada! Eu sempre quis fazer isso! Segura firme! Isso pode ficar um pouco confuso! Não tenho carteira de motorista! Espere! Agora você me diz! Nossa! Isso é incrível! Uou! Mais rápido! Mais rápido! Vamos! Acelere! Você ainda não viu nada! Aham! Sim! É disso que eu estou falando! Vou vomitar! Ei! Estou adorando! Não quero que essa noite termine! É melhor voltarmos para a cama! Sim! Estou muito cansada! Não sou mais tão jovem quanto costumava ser! Lembra quando podíamos nos divertir a noite toda? Sim! Em bons tempos! Uh! Já é de manhã? Eu tive os sonhos mais malucos! Sonhei que minhas bonecas estavam vivas! Espera! O que é isso? Como foi? O que aconteceu ontem à noite? Foi um sonho, né? Do que eu estou falando? É claro que foi! É melhor eu lavar isso! Vai! Vai! Não! Não passe a bola! Por que eles fariam isso? Ei, papai! Vamos jogar! Agora não, querida! O grande jogo começou! Vamos! Nós nunca jogamos! Você viu a previsão do tempo? Você não pode ir lá fora! É uma tempestade! Quando você coloca as coisas dessa forma? Eu estava tão ansiosa por isso! Desculpe, querida! Talvez na próxima vez! Uh! O papai passa mais tempo vendo esportes do que comigo! É muito injusto! Acho que vou brincar com a parede! De novo! Uh! Boa pegada! Dá uma olhada nisso, pai! Bete e dispara! E erra! Uh! Cuidado! Uh! Bela jogada! Não tenho ideia de como isso aconteceu! Passa! Passa a bola! Vai! Não! Oh! Oh! Isso vai deixar uma marca! O que aconteceu? Lembro de algo voando pelo ar e apaguei! Espere! Olha essa bagunça! Eu não acredito nisso! Bete e você fez isso! Sua mãe vai ficar muito brava! Tudo arruinado! Ah! A Bete não está aqui! Uh! Da próxima vez, brinque ao ar livre! Hum! Ainda está muito selvagem lá fora! Mas não tem problema! Você pode usar esse guarda-chuva! Uh! Talvez não! Isso deve ir para o lixo! Espere! Tenho uma ótima ideia! Espere aí mesmo! Ah! Vou precisar fazer algumas modificações! Tesoura! Certo! Aqui está! Boa sorte! Espero que isso funcione! Fita! Rápido! Vamos, papai! Está na mão! Acho que deve ser suficiente! Uau! É glorioso! Experimente! Uhul! Isso é bom! Estamos combinando! Pronta para jogar? Com certeza estou! Vamos fazer isso! Que dia lindo para papiar com uma amiga! E dar um passeio também! E quando a gente tem muitas histórias para contar, um passeio que era para ser curtinho virou uma caminhada enorme! Ainda quer caminhar? Ai, 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 ai! Esses degraus vão acabar comigo! Estamos quase chegando? Lá está o café! Eu achei que a gente nunca mais iria chegar aqui! Eu vou até o banheiro! Posso pedir as bebidas? Que dia para usar um vestido? Qual o tamanho do estrago? Ficar assada não é brincadeira, pessoal! Minha pele parece carne viva! Eu preciso de talco para beber agora! Talvez eu tenha algo que ajude! Por favor! Ai, ainda bem! Eu tenho um talco corporal comigo! Isso vai secar a umidade logo logo! Calma! Vestidos são lindos! Mas assaduras nas coxas? Nem tanto! Finalmente a queimação parou! O que eu faria se não tivesse isso? Aqui estão suas tortas de frutas! Ei! Estou indo, Lana! O que houve com as pernas da Betty? Talvez eu tenha exagerado um pouco! Menina, você está bem? O que quer que seja, minhas coxas estão ótimas! Ainda não está perfeito! Muito melhor! Só falta o piso! O quê? É muito cabelo! Tão nojento! Acho que vou vomitar! Hum! Esse molho novo é uma delícia! Ah! Como tudo isso veio parar aqui? Não estou mais com fome! Ah! Espere! Isso simplesmente não pode ser! Como pode haver mais cabelo? É como se eu estivesse vivendo com uma fera peluda! Isso nunca vai acabar! Está vindo daqui de cima! O quarto da Annie! Agora eu vou até o fundo! Esse drama de cabelo está prestes a terminar! Annie! O quê? Diga que não é verdade! É a minha Annie! Essa é a máquina de perda de cabelo sem fim! Annie! Annie! Tem cabelo seu por tudo! Veja! Mãe! Você está fora da casinha? O cabelo é seu! Seu cabelo! Aqui! Fica preso na escova! Como posso tirar isso? Sabe? Acho que posso inventar alguma coisa! Aqui no leão pente! Basta usá-lo para recolher o cabelo! Sai direitinho, viu querida? Nossa! Eu não acredito! Funcionou! Você não está esquecendo de nada? Isso simplesmente muda tudo! É por isso que me chamam de super mãe! Está na hora da praia! Vamos! Pega este lance! Você está mandando muito bem! Correndo na água e jogando também! Um ótimo dia de praia! O sol está tão quente! Dói tudo! Não me toque! Minha queimadura de sol dói demais para que eu toque em você! O que nós vamos fazer? Espere! Acho que sei o que fazer! Nós temos essa planta de babosa! Podemos usá-la para ajudar com as queimaduras! Vou usar uma faca para cortar a folha com cuidado! Maravilha! Olha só quanto gel tem aqui! É só raspar com uma colher! Perfeito! Bem assim! E agora vou colocar no liquidificador! Tampar e misturar! Lá vamos nós! Bem rapidinho! Ficou mais líquido! Então agora eu posso despejar em uma forma de gelo! Bem assim! E é claro! A próxima etapa! Congelar! Os cubos de gelo de babosa estão prontos! Certo! Você está vendo? Olha só! É refrescante e curativo! Babosa é ótima para queimaduras! Olha só! Minha pele já está muito melhor! Não acredito! Me deu um pouco! Temos uma bandeja inteirinha! Pode pegar à vontade! Ai, que alívio! Na hora, querida! A mamãe precisa ir deter os caras maus! Deixa esse brinquedo aí! Você precisa vestir seu casaco! Obrigada, mamãe! Você cresceu tanto! E engordou também! Tem gente comendo bem! Gostei desse jogo, mamãe! Acho que tem uma hérnia! Ok! Calce suas botas! Cheryl! Volte aqui! Olha só pra ela! Tão fofinha! E se eu algemar ela? Não! Uma boa mãe não faria isso! Mas... Na parede! Já! Sou inocente, policial! Não fiz nada de errado! Ah, certo! Já ouvi isso antes! Você está preso! Isso me deu uma ideia! Só preciso dessas marcas de mãos! Vou cortá-las fazendo dois círculos! E depois grudá-los na parede! Mamãe! Mamãe! Vamos fazer uma brincadeira! Você acha que consegue colocar suas mãos na parede? Ok! Isso é fácil, mamãe! Veja, consegui! E agora, mamãe? Fique aí, querida! Você está indo super bem! Isso! Você conseguiu! Ganhou! Ganhei? Eba! Ok! Agora vamos! Meus sapatos novos estão finalmente aqui! Espero que eles sejam tão legais quanto pareciam online! Sim! Eles são muito legais! Obrigado, senhor! Eu tenho que experimentar essas maravilhas! Por enquanto, tudo bem! Oh, sim! Ops! Eu tenho que ir pra aula! De que essas coisas são feitas? Facas? Eu tenho que ir pra aula! E aí? Como vai? Ah! Kevin? O que é de errado? Meus sapatos novos estão comendo meus pés! Está horrível! Sim! Como eu suspeitava! Estamos oficialmente com uma bolha! E sim! Está tão ruim quanto parece! O quê? Impossível! Isso não pode ter acabado! Você tem algum curativo, Lily? Não! Mas eu tenho um desses! Agora, Kevin! Tenha uma mente aberta aqui! O que eu devo fazer com isso? Estranho! Na realidade... Só não ponte a ninguém, ok? Para isso, corte ao meio, assim! Em seguida, retire o adesivo! E cole na parte de trás do seu sapato! Sim! Assim mesmo! Em seguida, desvise o pé normalmente! Uau! Vamos ver! Teste de salto! Eu sei! Foi uma espécie de jogada genial! E assim, o dia de Kevin mudou! Temos que ir! Ei, pessoal! Estão com fome? Vocês precisam de seus nutrientes! Sério? Definitivamente não consigo comer isso! O Kevin não vai acreditar! Comida de hospital! Quem será? É a Nina! O quê? Já estou indo! Uau! Eu não direi se você não... Boa tentativa! Tudo bem! Eu tenho que levar essas coisas para a Nina! E eu tive uma ideia! O que os olhos não veem, o coração não sente! Você acha que eu sou tola, garotinho? Bem, eu tentei! Espere! Eu só preciso ter uma aparência adequada! É como se fosse Halloween de novo! Espero que essa coisa tenha sido limpa! Parece ser do meu tamanho! Um hospital chique, não é mesmo? Senhorita? Este órgão está esquentando, senhora! Entrega especial! Eu não preciso de nenhum órgão, doutora! Olá! Sou eu! Agora você me reconhece? Kevin! Não foi fácil, mas eu trouxe a mercadoria para você! Deve ser bom ter amigos, hein? Este é muito melhor do que comida de hospital! Você gosta de chocolate? Não? Tudo bem! Sobra mais para nós, então! Mas eu adoro chocolate! Nossa, que delícia! Tô tão entediada! Olha só a Lily! Porque ela se esforça tanto! Prefiro usar meu tempo com diversão! Cuidado, nerd! Ei! Isso não foi muito legal! Sim, vai chorar por aí se quiser! A Cheryl se acha esperta, não é? Hahaha! Uou! O que é isso? Eu também posso jogar esse jogo! Uou! Por que isso parece tão úmido? Finalmente posso aprender em paz! Cara, adoro salsichas! Uhum! Uma já foi, mas ainda tem muitas outras! Peguei! Ah, sim! Ah, que delícia! Vou ficar com essa! Ah, acho que não! Quer disputar? Ora, ora, ora! Essa cozinha não é grande o suficiente pra nós as duas! E não estou disposta a compartilhar meus bens! Preparar! Apontar! Você não se atreveria! Ou será que... Ah, tô pronta pra isso! Ninguém ousa me desafiar! Ei! Veja aquela chaleira ali! Tá ligada! Fogo! Tira o garfo daqui! Mas isso era meu! Me dá! Ah, solta! Ah! Ah! O quê? Ok, já chega! O que falei sobre o lançamento de salsichas? De quem é? Quem está jogando salsichas por aqui? Olá! Foi ela! De jeito nenhum! Parem com isso! Em vez de brigar, por que não dividir? Vejam! Patias com o tamanho perfeito! Uau! Não se esqueçam do ketchup! Eu sei o local ideal pra ele! Pronto! Tudo bem agora, meninas? Então... Acho que podemos nos contentar! Sim! Vamos fazer a dança do ketchup! Estou muito feliz por vocês estarem se dando bem! Até mais! Sim! Eu nunca cheguei a esse nível! Ai, que pena! Lily? Hã? O quê? Cuidado com a postura! Ah! Tá bom, mãe! Foi assim tão difícil? Ah! Sim! Sente-se direito! Tô cuidando, mamãe! Sim! Era nisso que eu tava pensando! Claro! Ah! Sim! Ah! Ela tá sentada corretamente? Isso! É um grande não! Lily! Mãe! Sente-se ereta! Vamos! Ah! Enfim! Hum! Ah! Tô tão cansada! Lily! O quê? O que você acha? Esses ombros! Obrigada! Tanto faz! A matemática de hoje até que tá legal! Mas ainda é cansativa! Oh, Lily! Ei! Sério, mãe? A postura! Melhor assim? Muito! Ela não vai parar com isso! Hum! Lily! Hã? E direita em suas costas! Sério, mãe? O quê? O café da manhã está pronto! Ai, que bom! Cereais! Adoro! Sim! Então eu estava pensando que nesse verão você poderia fazer futebol! Sim! Não sei por que você não me ouve! É só puxar pra trás! Tá vendo? Muito melhor! Lily! Ereta! Colabore! Mãe! Me deixa em paz! Oh, certo! Vamos lá! Como você pode fazer isso? Tudo isso em um dia de trabalho! Tanto faz! Ah, você deve estar brincando comigo! Lily, querida! Se eu não consigo te lembrar de sentar direito... Essa coisa vai! Hum! É só fixar na mesa! E colocar seu queixo aqui! Não é muito melhor assim! Uau! Vejam só! Um parque aquático temático! Aposto que brincar lá é muito legal! Muitos escorregadores e jogos aquáticos! Aposto que eu escorregaria muito rápido! Esse seria o melhor escorregador! Bem, isso parece muito bom! Tenho que mostrar pra mamãe! 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 Olá! Tem alguém em casa? Ah, o que foi, querida? O que é isso? Um tobo água? Isso é muito bom, querida! Minha pequena artista! Será que ela tá me ouvindo? Oh! Venha comigo! Oh! Você precisa ver com seus próprios olhos! Veja! Ah! Você quer ir lá? Por favor! Por favor! Está bem! Está bem! Mas é muito caro só pra brincar na água! Espere! Me deixa ver o que tem aqui! Só uns trocados? Oh! Bem, acho que isso não vai nos ajudar muito! Sério? Ei, o dinheiro tá curto! Mas talvez possamos fazer algo! Esse lugar tem muita coisa! É perfeito! O que é isso aqui? Que legal! E tá tudo em liquidação! Tome isso, parque aquático superfaturado! Vamos fazer as coisas do meu jeito! Só isso, por favor! Certo! Seu total é de 7 dólares! Aqui está! Tenha um bom dia! Que comece a diversão na água! Esse cara é super divertido! E este também! Hora do banho! Parece mais com a hora da festa! Falta apenas um ingrediente crucial! Fofo! Mas não seria nada sem as bolhas! E precisamos de muitas! Muito bem, então! Está muito bonito! Quer mergulhar? Bom, mergulho, rapazinho! Não se preocupe! A água tá morna! Uhul! Vamos colocar tudo junto! Entrando! E se você quiser se divertir muito... Esse cara cumpre o prometido! Não é espetacular? E tudo por míseros 7 dólares! Olívia! O quê? Não creio! Isso aqui parece um parque aquático! Por que você não entra? Claro, mamãe! Ei! Cuidado com os respingos! Ei! Eu posso controlar a água! E olha só quantas bolhas! É o seu parque aquático pessoal, Olívia! Agora! Posso alugar? Olá! Sim! Isso tudo está pronto! Sim! É claro! Sim! Aham! Ei, mamãe! Saia! Enfim! Então! Ela não quer brincar comigo! Oi! Eu te amo, mamãe! Ei! Espere! Hum! Não é justo! Então sim! Você está certo! Uhum! Bem, na verdade... Sinto muito por isso! Ei! Mamãe! Ei! Olhe pra isso! É fofinho! Hehe! Faz quatro figas, não é mamãe? O que ela está fazendo lá embaixo? Pare com isso! Enfim! Aqui! Oh! O celular da mamãe! Como eu estava dizendo! Esse celular é fantástico! Ah, mãe! Vamos! Vamos jogar! Ah! Sim! Tô ouvindo! Só um segundo! Por favor! Tomara que haja algo aqui! Sim! Oh! Minhas desculpas! Uh! Olha essa coisa! Se você der uma olhada nesse documento... Nossa! Sim! Continue! Sim! Ok! Me dê um segundo! Sim! Agora você saiu! Ufa! Minhas desculpas, equipe! Oh, meu Deus! Que vergonha! Os verões são perfeitos para piqueniques! O clima está perfeito para isso! Bem, quase! Pegue, Sofia! Volte! Finalmente parou! Você conseguiu pegar de volta? Corri pelo parque inteiro! Ai, meu Deus! Saia de mim! Fora, inseto! Oh! Isso deixou uma marca em mim! Como dói! Tudo que eu tenho é essa banana! Mas pode ajudar! Embora seja melhor buscar a ajuda de um adulto! Essa casca de banana serve por enquanto! Uau! Já está melhor! Uau! Funcionou muito bem! Você é a melhor, Eva! Ele está voltando! Cuidado! Parabéns pra mim! Feliz aniversário, filha! Obrigada, pai! Que legal! Espero que você goste! Uau! Está brincando! Um pirulito só para mim? Mal posso esperar para provar! Obrigada, pai! Amei! Procurei por ele em toda parte! Tinha que ser o certo! É do meu sabor preferido! Como você adivinhou? Sonny! Não! Cuidado! Não! Faça alguma coisa! Por favor! Peguei! Espera aí! Tive uma ideia! Mas preciso de alguns balões! Vamos! Vou amarrar os fios dos balões no cabo do pirulito! Isso vai mantê-lo em segurança! Uau! Sou um gênio! Lá vai! Nossa! Veja só isso! Obrigada, pai! Faz parte do meu trabalho! Se eu soltar, ele não vai cair! Está flutuando! Vem, pai! Vamos lá fora! Esse é o melhor aniversário que eu já tive! Veja só isso! O que você está fazendo? Ele vai voltar, né? Tchau, pirulito! Tchau! Faça um bom passeio! Está tão quente hoje! Chega! Estou ligando o ar-condicionado! Não tem escolha! Mas ainda estou com muito calor! Preciso do meu leque! Oh! Mas o quê? Sherry, o que aconteceu com você? Você parece toda queimada! Ai, meu Deus! Aqui! Sente-se! Pegue o meu lugar! Esse parece estar doendo! Aqui! Vou tentar refrescar a sua pele! Não, S! Esse não está funcionando! Não está ajudando nem um pouco? Espere! Eu volto já! Certo! Deve haver algo aqui que ajude a aliviar um pouco! Esse saco deve funcionar! Vamos lá! Sherry, aqui! Trouxe um pouco de gelo! Deve ajudar com suas queimaduras! S! Eu disse que nada iria funcionar! Bem, ok! Deixa eu pensar um pouquinho! Talvez eu pudesse fazer a Sherry entrar na geladeira! De jeito nenhum! Bem, tem essa toalha de praia na bolsa dela! Espere! Eu já sei! Está doendo muito! Tudo bem! Vou molhar um pouco essa toalha assim, enrolada! Feito! E agora posso jogá-la no freezer! Então só tenho que deixá-la bem... Congelar! Ok, já deve ser tempo suficiente! Deixa eu ver aqui! Sim! Agora temos uma toalha congelada! Mas ainda não está bem congelada! Perfeito! Sherry, voltei! E dessa vez eu te trouxe um alívio melhor! Só preciso desenrolar essa toalha! Ok, aqui vai! Deixe-me apenas envolver em torno de você assim! Oh, isso é muito bom! E você se sente muito melhor agora, não? Eu me sinto muito bem! Valeu, amiga! Você é a melhor! Ótimo! E é claro que eu fiz uma pra mim também! Porque ainda estou com muito calor! Tenho que lembrar de chamar o Dr. Sharp... Senhorita? Onde você pensa que está indo? Você não pode trazer comida! Mas acabei de abrir isso! Você se acha tão importante atrás da sua mesa! Uma máscara! Deixa comigo! Pegue uma máscara facial como essa e espalhe cola quente por dentro! Em seguida, coloque um pedaço de tecido sobre ela! Pegue cola comestível! E use um pincel para aplicá-la no tecido! Pequenos pontos são perfeitos! Agora cole seus doces favoritos! Quando estiver cheia, a máscara está pronta! Parece gostoso, hein? Olá! Espere! Você não está entrando com comida, tá? Eu não vejo nada! Mas você com certeza está agitada! Bem! Parece tudo certo pra mim! Não acredito que funcionou! E ninguém imagina que são carregada de M&M's de amendoim! O melhor doce de todos! E posso até mastigar com a boca aberta! Bem, essa foi uma compra bem sucedida! Comprei meu cereal... E todos os outros itens essenciais de mercado! Mais um docinho! Ficam ótimos acompanhados de chá quente! Earl Grey nunca desaponta! Basta colocar um pouco de água quente e... Você tem uma língua explodindo! Preciso de um alívio! Isso não está funcionando! Água! Isso tem que funcionar! É hora de reabastecer! Tem água? Sofia? O que há com sua língua? Sofia está completamente vermelha! Ah, experimente isso! Uh, que alívio! Esse é um truque muito bom! Você salvou o dia, garota! É melhor eu ficar por perto! Esse é muito bom! Meu desenho está tão bonito! Eu preciso de mais verde! Oh, olha só minha pequena artista! Oi, mamãe! Oh, não! O que é isso? Por favor, que não seja o hamster! Oh, são seus tizes de cera! Não! Como é que eu vou desenhar? Tudo bem! Mamãe vai pensar em alguma coisa! Espero! Por que isso aconteceu comigo? Que desastre! Hum, esse molde pode ser útil! Vale a tentativa! Vou colocar os tizes de cera quebrados no molde e preencher os números! E prontinho! Agora vou colocar a forma no forno! Isso deve derreter a cera! É como fazer um bolo! Espero que funcione! Hora de tirar a forma do forno! Cuidado, está quente! Vou esperar esfriar e depois removê-los do molde! Isso parece divertido! Vou organizá-los neste prato! Espero que a Cheryl goste! Eram meus tizes favoritos! Está bem, querida! Olha o que a mamãe tem pra você! Isso é... tizes de cera? Uh, são números! Qual devo ser primeiro? Olha, mamãe! Tem de cores diferentes! Estou feliz que tenha gostado! Eu amei! Ah, não! Mãe! Eu preciso de férias! Por quê? Você gostaria de fazer uma tatuagem? Deixe-nos saber nos comentários! E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos, curtir nosso canal e se inscrever nele para receber mais vídeos excelentes como este! Este produto é o melhor! Ah! Ok! Por essa eu não esperava! Ah! Essa prateleira não vale nada! Isso vai pro lixo! Aqui é o seu lugar! Espera aí! Hum! Interessante! Acho que posso usar isso! Vou colocar o tronco do manequim sobre a mesa! Depois divido no meio! Agora encaixo prateleiras dentro dele! Vou espaçar de forma igual! Aí eu volto com a outra parte! É hora de decorar! Uau! Ficou incrível! Vou pôr bem aqui! Adoro essa cor! E tem espaço de sobra para todas as minhas coisas! Agora elas estão em segurança! Era exatamente disso que eu precisava! Ah! Perfeito! Nada como uma boa leitura de verão! Oi, Steven! Você tem que ler esse livro! Enfim, como eu estava dizendo... Que mosquito chato! Oh-oh! Acho que estou sentindo uma picada! Olha só isso! Por que os insetos sempre me atacam? Ah, Steven? Eu não quero te assustar nem nada! Mas o inseto pousou bem no meio da sua testa! Lily! Ah! O que está acontecendo aqui? Parece que estamos sendo devorados vivos! Ele tem mais chegando! Como podemos fazer com que eles nos deixem em paz? Morre! Como é que podemos ficar lá fora? Estou coberta de vergonhas vermelhas e coceira! Isso é pior do que quando tive catapora! Te falo enxadice de verão! Olha só isso! Olha a cara! Ei, minha pasta de dentes! Será que isso pode nos dar algum alívio? Vamos tentar! Basta exprimir um pouco sobre a picada! Sim! Todas elas! Oh! Não tinha visto essa! Tem certeza de que vai funcionar, Lily? Por que você nunca confia em mim? Eu vou provar pra você! Apenas uma pequena quantidade e a coceira finalmente pode parar! Tá legal! Mas depois de apenas alguns minutos, essa mordida já virou história! Uau! Os médicos conhecem esse truque? Eu não disse pra você confiar em mim! Agora podemos ficar no quintal novamente! Sem se preocupar com essas marcas! É melhor colocarmos mais pasta de dentes na lista do supermercado! A química deveria ser assim tão difícil? Preciso de algo gostoso pra clarear os pensamentos! O chocolate é exatamente o que o médico receitou! Não é o pedaço mais perfeito? É só um pouco de açúcar, mãe! Não até que sua lição de casa esteja feita! Você precisa se concentrar, Daisy! Me concentrar nessa tigela de doces, quer dizer? Sério? Todas as mães do mundo são assim tão rígidas? Eu preciso ser um pouco sorrateira! Está vendo essa grande escova redonda? Acontece que ela é oca por dentro! Simplesmente despeje seus doces aqui! Que barulho é esse? Espero que não sejam doces! Rápido! Coloque tudo pra dentro! E faça parecer que você está estudando! Nada de diferente aqui! Este é o seu trabalho? Balas! Você nunca aprende, não é? Eu sou mais esperta do que você pensa! Esconderijo secreto de doces ao resgate! Venham pra mamãe! Por que isso é sempre tão bom? Se a mamãe não souber, não ficará magoada! Lá, lá, lá! Adoro limpar! Estão me ligando! Quanta gentileza! A vovó está chegando, meu bem! E ela trouxe um presente pra você! Não é uma maravilha? Cheguei! Quem é essa vovó maravilhosa aqui? Oi! Pode entrar! Aí está o meu garoto! Veja o que a vovó trouxe! Você está crescendo muito rápido! É tão bom ver você! Agora, vamos abrir o presente? O que acha? Ah, não! Tem alguma coisa errada! Me desculpe! Errei completamente o tamanho! Tá tudo bem, mãe! Ele vai crescer! Um dia vai servir! Veja! Quase serviu! É lindo! Por que não tenta andar com eles, querido? Ok! Acho que ficou um pouquinho grande! Mas gostei! Esperei! Já sei o que fazer! Pise nessa folha de papel, filho! Vou contornar o seu pezinho! Isso! Bom garoto! Agora vou cortar essa pegada! Mãe! Olha isso! O que eu vou fazer com isso? Já sei! Quero um tênis desse tamanho! É para o meu netinho! Só um momento! Acho que estes vão servir! Vamos ver! É do tamanho certinho! Vou levar! Obrigada! Tenha um ótimo dia! Ok, querido! A vovó trouxe o tamanho certo dessa vez! Vamos provar? O pé esquerdo primeiro! Agora vamos amarrar o cadarço! Está bem melhor! Estou tão feliz! Você já fez alguma coisa de papelão? Conte pra gente nos comentários! Compartilhe esse vídeo com seus amigos! Curta nosso canal! E inscreva-se para conferir mais novidades! Perdi alguma coisa? Não! O filme acabou de começar! Me dá um minuto! Estou tentando me ajeitar aqui! Bem melhor! Isso é um buraco? Como isso foi acontecer? Desculpe! Eu vou pegar outro cobertor! Tudo bem! Eu já sei o que fazer! Ah, sim! Você sabe! Peraí! Onde... Quero dizer... Claro! Ok! Isso vai ajudar! Vou usar isto para cobrir o buraco! Viu só? Ah, sim! Era isso que você estava fazendo! Eu sabia! Volto logo! Tive uma ideia! E preciso desta caixa de camisetas velhas! Estico esta camiseta sobre a mesa! Corto no meio dela! E corto os dois lados da camiseta! Mas não até o fim! Quero apenas ao redor da imagem! Ok! Ficou ótimo! Só preciso desta parte! Agora estico a parte cortada sobre a superfície! Faço o mesmo com as outras camisetas! Até ter um monte de imagens! Depois costuro umas nas outras! Agora tenho um lençol de retalhos! Olha só o que eu trouxe! Uh! Isso parece ser super confortável! Uau! Adorei! Vamos nos aconchegar! As estampas são super legais! Eu mesma que fiz! Você merece isso! Adoro ver filme com você! Como vou terminar tudo isso? Ok! Acho que estou conseguindo agora! Maldito lápis! Quem eu estou enganando? Não sei o que estou fazendo! Pelo menos o meu café está forte! Ok! Foco! Na verdade, já sei a resposta para esta aqui! Estou fazendo! Acho que a resposta é a B! Refio de café! Agora sim! Minha visão já está embaralhada! Não tenho tempo para sentir caçaço! Preciso manter os olhos abertos! Meu trabalho! Está ensopado! Que meleca! Sou desastrado demais! Mais um refio! O que aconteceu aqui? Você derramou café nos papéis? Coitado! Queria poder ajudar! Na verdade, talvez eu possa! Me dá sua caneca! Essa tampa cabe certinho nela! Isso vai impedir outro acidente! Onde eu estava mesmo? Não! Ei! Ensinou mesmo! A Lili é um gênio! E ainda mantém o café quentinho! Bem que ela podia resolver minhas tarefas também! Hora da festa! Vamos botar para quebrar! Ufa! Está quente aqui! Vou fazer uma pausa! Ah! Não tem espaço no sofá! E os puffs estão ocupados! Bem, acho que vou tentar abrir um espaço para mim! Ei! Fala sério! O que você está fazendo? Estamos sentados aqui! Ah! Droga! Caí! Acho que não entro aqui mesmo! Ei! O que está rolando ali? Essa garrafa está vazia! Melhor jogar fora! Aquela lixeira está cheia de garrafas vazias! Só preciso vasculhar mais um pouco! Isso! Tenho uma excelente ideia! Tenho as garrafas e uma caixa de papelão! Só preciso organizá-las para que caibam todas aqui! Perfeito! Agora posso fechar a caixa! E depois vou passar uma fita bem forte para que ela permaneça fechada! Ei! Me passa essa almofada, por favor! Valeu! Vai dar certinho! E depois vou colocar um tapete em cima também! E nas laterais! Agora vou colocar minhas habilidades de costura à prova! Isso! É só costurar esses tapetes agora! Ok! Acho que está bom! Vou cortar o que sobrou! É isso aí! Fiz meu próprio assento! Ficou tão fofinho! Hora de voltar para a festa! Adorei meu banquinho! Mas preciso comer também! Vamos ver... O que eu vou comer? Ou vou só beber? Vou só beber mesmo! Ei! Aquele cara pegou meu puff! Ah! Ah! Obrigada! Eu queria mesmo um chips! O que será? Oh! Que lindas! Que surpresa agradável! Ou tem um cartão! São do Kevin! Ele é um amor! Onde eu vou pôr? Ah! Ah! Cuidado! Não! Ufa! Quase caiu! Este vaso é melhor! Vamos tentar de novo! Sério? Mas que flores pesadas! Assim é bem melhor! Ah! Pronto! Desisto! Não tem mais jeito! A menos que... Essas pedrinhas vão ajudar! Tive uma ótima ideia! Vamos! Vou colocar essas pedrinhas no vaso! Aí despejo essa poção mágica! Brincadeirinha! É só um líquido transparente! Mas ele é que vai manter minhas flores no vaso! Ok! Acho que já dá pra colocar as flores aqui dentro! Oh! Ficou lindo! Que sorte eu tenho! Ainda bem que tive essa ideia! O vaso ficou maravilhoso com as flores! Preciso agradecer o Kevin! É difícil demais chegar à porta assim! Consegui! Nosso Deus! Filha! O que aconteceu com você? Ah! Bem! Eu tava jogando futebol! Você não vai acreditar no quão rápido eu tava correndo atrás daquela bola! Ok! Mas e aí? Bem! Eu tava disputando a bola com uma das zagueiras! Ela era dura na queda! Mas eu sabia o que estava fazendo! Aí tomei a bola dela! E tava rolando com ela pelo campo! E aí? Bem! Eu tropecei! E torci o tornozelo! E caí! Perdemos o jogo por causa disso! Tudo porque eu caí! Tá furiosa! Fiquei com pena dela! Ela adora jogar futebol! Isso! Tem uma solução! Ok! Vou pegar essa caixa de pizza e abri-la assim! Vou acabar com essa belezinha primeiro! Ok! Agora que a pizza já era, posso começar a passar fita adesiva nos cantos! Ótimo! E então papel verde no fundo! E vamos decorar! Quero que fique igualzinho a um campo de futebol! Agora os canudos! Vou dobrá-los, encaixar um no outro e depois colar aqui! Vamos decorar o estádio pra ele ficar divertido! Ok! Esse canudinho é pra você e este é pra mim! Agora sopre! Ah! Vou te pegar! Você terá que soprar mais forte que isso pra me derrotar! Uh! Quase me pegou! Mas tenho uma ótima defesa! Nem pensar! Não vou deixar você ganhar essa! Uh! Isso! Gol! Bezinho! Muito bem! É hora da revanche, então! Vamos nessa! Na hora de um lanche saudável! Uma deliciosa banana! Exatamente o que eu preciso! Isso é estranho! Onde foi parar? Ladra de bananas! Eu estava com fome! Bem, infelizmente tenho outra! Parece boa! Nem pense nisso! Me dá! Cai fora! Pega isso! Uma salada! É tão sem gosto! Desculpe! Espere! Eu já volto! Primeiro um garfo e um alicate! Use o alicate para torcer os dentes do garfo! Torço, mas na vertical! Bem assim! Eu posso usar isso para cortar a banana em partes iguais! Agora nós duas podemos nos deliciar! Sirva-se! Sério? Você é melhor! Uau! A Alice realmente gosta de banana! Deus! Como eu estou cansada! Nossa! Quero muito fazer este! Já temos os ingredientes! Uau! Essa melancia parece tão boa! Ela dormiu! Ei! Acorda! Não é hora de dormir! Fala sério! Vou ter que fazer sozinha? Tive uma ideia! Ei! Minha nossa! O que foi? Você está grávida? Ih! Mal posso esperar para fazer o chá de bebê! Ei! Calma! É só uma brincadeira! Não estou grávida! É só uma fruta grande! Uma melancia! Uau! Isso é tão bom quanto um bebê! Já sei o que podemos fazer com ela! Passa para cá! Ei! O que você está fazendo? É a nossa única melancia! Não se preocupe! Vai dar certo! Tem até uma faixa! Estou pronta para fatiar essa melancia! Já! Minha nossa! Você perdeu o controle! Cuidado! E partire! Fatear! Para! Para! Já chega! Deus do céu! Você nem assistiu o vídeo! Assistiu? Muito bem! Aí está a melancia! Estou vendo! Estou vendo! Estão tirando a casca com uma faca! Estão deixando um pedacinho de casca no meio! E agora estão tirando um pedacinho da polpa! O que será que estão fazendo? Agora estão fatiando! Entendi! Vai ficar lindo! É isso mesmo! Veja esse prato de melancia! Legal! Uou! Não pode ser! Você já fez! Incrível! Eu fiz! Viu só? É por isso que eu precisava que você parasse de cortar! Hora de provar! Uou! Que melancia boa! Docinho e suculenta! O que você acha que vai acontecer no próximo vídeo? Uou! Veja esse caramelo! Parece delicioso! E chocolate também! Minha nossa! Agora eles mergulharam ele em água gelada! Ah! Entendi! O caramelo vai ficar macio debaixo do chocolate gelado! Que truque legal! Comemos a pipoca toda! Não sobrou nada! Ah! Mas eu ainda estou com fome! Espera! Claro! O vídeo! Uou! A mágica nos ouviu e já fez a entrega! Ok! Vamos ver o que temos aqui! Uou! Bananas e mirtilos! Isso! E aqui está o creme! Vou primeiro! Pode ir! Vou mergulhar o meu também! Ah! Ficou lindo! Vamos destantar esse aqui também! É uma tigela com água gelada! Vamos mergulhar! Acho que já deu! Eles esfriaram! Hora de provar meus mirtilos! Hum! Minha nossa! É melhor do que eu pensei! É mesmo! Minha banana está divina também! Espera! Acho que tive uma ideia! E se eu espetar um picles? Isso mesmo! Sou um gênio! Agora vou mergulhar no creme! Isso! Assim! Agora é só passar na água gelada! E provar! Uh! Delícia! Ficou ótimo! Toma! Experimenta! Eca! Nem pensar! Tira isso de perto de mim! Que nojo! Enfim! Não preciso desse picles! Eu tenho essa cebola roxa! Vou mergulhar ela no caramelo! Pode ficar com seu picles! Veja só isso! Maravilha! Ok! É hora de provar! Que nojo! Não é nojento! É delicioso! Amei! Credo! Vou ficar com meu picles mesmo! Obrigada! Foi uma experiência e tanto, hein? É! Nós duas nos divertimos a beça! Hora de comer meu cereal! Tomas! Você está no meu caminho! Ei! Veja só os meus bíceps! Eles estão durões! É! Estou ficando forte! Veja só isso! Ah! O que é isso? Tomas! Pare! Me coloque no chão! Estou me desequilibrando! Eu só queria comer meu cereal em paz! Ei! Me devolve essa colher! É! Eu sabia que conseguiria dobrá-la! Ah! Eu estava usando essa colher! Ele é insuportável! Será que devo? Sim! Ele merece uma lição! Tem uma lata vazia! Agora eu só preciso de um balão! Vou colocar ele aqui dentro! Mas preso a essa corda! E agora vou prender a corda à tampa! Perfeito! Está bem preso! Hora de voltar com o cereal para dentro da lata! Pronto! Agora é só tampar! Tomas! Preciso da sua ajuda! Lá vem ele! Hora de entrar em ação! Estou aqui! O que você quer? Não consigo tirar essa tampa! Você consegue? Você é tão forte! Tudo bem! Passa para cá! Ah! Tem cereal por toda parte! Ah! Funcionou! Você caiu direitinho! Hum! Ninguém está vendo! É minha chance de pegar um lanchinho! Por que esses pacotes são tão difíceis de abrir? Fala sério! Preciso comer! Ah não! O pacote rasgou! Lá se vão minha esperança e meus sonhos de comer uma coisa gostosa! Ei! Olha! Bala de graça! Vamos pegar! Parou! As balas são minhas! Saiu daqui! Ah! Sobrou uma para mim! Não acredito! Só pode ser brincadeira! Que decepção! Minha nossa! Todo mundo roubou as balas dela! Talvez eu possa ajudar! Ah! O que você está fazendo? Ei! Eu tenho uma solução para o problema das balas! Dá uma olhada nisso! É meu porquinho! Vamos lá! Aperta o focinho dele! Viu só? É um dispenser de balas! Vou mostrar como fiz! Comecei com alguns pedaços de papelão assim! Depois prendi mais três! Aí acrescentei essa peça de base! Essa parte requer mais papelão, é claro! Mas também alguns pinos! Precisamos deste formato! De mais um pino e dois elásticos pequenos! Agora essa parte está pronta para ser colocada dentro da caixa que estamos construindo! Ela deve caber facilmente! Vou puxar o elástico e encaixá-lo nesse pino aqui! Estou usando pinças para deixar essa tarefa mais fácil! Não esqueça de encaixar o elástico do outro lado também! Depois vou empurrar para trás e a bala vai passar! Ótimo! Agora vamos tampar tudo e acrescentar algumas peças triangulares apontadas para baixo! Queremos cobrir a frente também para ficar mais bonito! Estamos na reta final! Coloco esse pote quadrado para guardar as balas! E depois uma linda tampa para que as balas não se espalhem por aí! Olha! Ela até rápida para você colocar mais balas! Uh! Veja que delícia! Super colorido! Feche a tampa e depois decore o dispenser! Uau! Para começar, essa bala é ótima! E em segundo lugar, o porquinho é super fofo! Muito bem! É melhor voltar para a minha mesa agora! Ei! Isso não pode ter acabado! Isso é que é raspar a sobra! Essa coisa está mesmo vazia! Eu e meu vice estúpido em chocolate! Eu adoro isso aqui! Isso é algum tipo de brincadeira? Eu nem notei que havia terminado! Hum! Minha dica especial de comida deve ser útil aqui! Primeiro, coloque um pouco de leite no pote! Em seguida, mexa bem com uma colher! Olá, leite com chocolate espumoso! E vai tudo para a forma de picolé! Depois de preencher, coloque as tampas com palitos! Em seguida, coloque tudo no freezer! Vamos ver como ficou! Bom demais! Não antes da última etapa! Isso mesmo! Estamos falando de granulado, pessoal! Veja como está colorido agora! É todo seu, Sofia! E pensaram que quase joguei aquele chocolate fora! Muito bem, Emma! Minha nossa! Veja só! Eles pegaram um pacote de chips e agora estão jogando outras coisas dentro! Tomate de frigadinho, cebola, um pouco de queijo... E até um ovo! Agora estão sacudindo tudo! Não acredito! Quê? E estão fervendo o pacote de chips? Saiu igual um rolinho! Agora cortaram ele! E estão mergulhando em um molho! Ok! Temos que fazer isso! Eu estou morrendo de fome! Minha nossa! Parece que já temos todos os ingredientes aqui! Espera! Mas o que é isso? Vamos ver o que tem dentro! Uh! Uma moeda! Aposto que com isso podemos comprar tudo o que precisamos... Ops! Está falando sério? Você perdeu a moeda? Ok! Bem, agora o que vamos fazer? Espera! Tive uma ideia! Fique bem aqui! Pelo menos ela não ficou brava! Espera! Como assim? Tem outro prato! Legal! É o pacote de chips que a gente precisava! Muito bem! Tem que encontrar dinheiro! É! Não está aqui! Hum! Esses chips têm um cheirinho tão bom! Com licença! Vou dar uma olhadinha rápida aqui! Oh! Isso está tão bom! Com fome! Ai! Desculpa! Preciso disso mais do que vocês! Ah não! Ela está voltando! Esconda as provas! Ufa! Dei um trabalhão, mas consegui um pacote de chips! Caramba! Que trabalhão! Ok! Mas agora podemos começar! Bora! Vamos colocar as coisas! Aqui está o queijo e as cebolas! Os tomates! Não podemos esquecer! E agora vou quebrar esse ovo com cuidado aqui dentro! Que divertido! Agora é melhor enrolar o pacote e sacudir! E vamos colocar dentro da panela! Ah não! Isso não é um fogão! E como é que a gente vai cozinhar? Ei! Podemos aquecer a panela usando as mãos! Assim! Está quente demais! Rápido! Me dá a panela! Bom trabalho! Ok! Me dá aqui! Ah! As minhas mãos estão pegando fogo! Ok! Opa! Bem melhor! Veja! Nosso lanche já cozinhou! Ficou lindo! Vamos cortar! Ainda bem que não precisamos de faca! Vamos colocar um pouquinho de ervas também! Para ficar chique! E aí? Pronta para provar? Acho que ficou gostoso! Uau! Que delícia! Genial! Que horas são? Ah não! Dormi demais! Tenho que pegar minhas coisas! Preciso de um despertador melhor! Peraí! Não fiz minha lição de casa! Oh! Preciso ser rápida! Oh! Mas parece tão difícil! Oh! Vou chutar! Quem sabe eu tenho sorte! Ok! Acho que tá bom! Vamos nessa! Ah! Ah! Eu tô presa! Mas o quê? Eu vou puxar! Fala sério! Solta! Devolve minha saia! Ah! Opa! Ufa! Ainda bem que o sofá estava aqui! Vou tentar com calma! Ah! Bem melhor! Preciso dar um jeito nesse prego! Não quero que ele rasgue minhas roupas! Hum! Oh! Meu lenço! Acho que ele vai resolver! Vai ser divertido! Coloco um acolchoado no banquinho! Aí cobrou o assento com meu lenço! Viro o banquinho de cabeça pra baixo e amarro o lenço debaixo dele! Preciso que fique firme, então tenho que puxar bem o tecido! Ok! Vamos virar de novo! Preciso fazer mais uma coisinha! Vou grampear o centro do acolchoado! Então ponho mais grampos em cada lado! Pronto! Que diferença! Ficou bem mais elegante! E não vai rasgar as minhas roupas! Uh! Bonito e macio! Ah! A escola! Não tenho tempo pra ficar sentada! Amo você, senhorita unicórnio! Mãe querida, é hora de dormir! Vamos lá! Mas mamãe, os unicórnios! Sem desculpas, está tarde! Tá! Vou só tirar o chifre de unicórnio! Não! Ok! Boa noite! Boa noite, mamãe! Tá escuro! É onde os monstros vivem! Você está bem? O que houve? Tava escuro e acho que vi um monstro! Está tudo bem! Mamãe está aqui! Tome um leite! Isso vai te dar sono! Obrigada, mamãe! Meu tesouro! Não! Não faça isso! Me salve, unicórnio! Como isso veio parar aqui? Espera! Tive uma ótima ideia! Coloque um plástico transparente sobre um desenho! Vamos usar um unicórnio porque eles são fofos! Desenhe um unicórnio no plástico! Ele deve ser fácil de traçar! Não é preciso ser um artista profissional para fazer isso! Quando estiver pronto, livre-se do papel! Desenhe uma linha pontilhada em uma caixa de papelão e recorte! Com fita, cole o plástico na caixa! Assegure-se de que está firme! Pegue uma lanterna e coloque dentro da caixa! Feche a caixa! Agora decore-a! Em uma lata de tinta branca, adicione um pouco de tinta que brilha no escuro! Não parecem ovos? Mexa bem para misturar a tinta! Agora apague as luzes! Vamos fazer arte! Isso vai dar uma ótima pintura e uma boa luz noturna! Sem pressa! Queremos que fique perfeito! A projeção deixa tudo mais fácil! Está ficando bom! Talvez eu devesse começar a pintar! Acho que acabei! Não preciso mais disso! O que acha? Uau, mamãe! Eu amei! É melhor eu dormir! Estou cansada! Que unicórnio bem lindo! É hora do lanche! Aqui está Mindy! Mindy? Você está aí! Mindy, venha comer seu cereal! Cereal? Muito bom! Estou com muita fome! Espere um pouco! Está faltando alguma coisa! Onde está a colher? Eu já volto! Aqui está! Onde ela foi? Mindy? O que você está fazendo? Estou ocupada! Vamos! Saia daí! Uau! Eu te assustei, mamãe! Me dê a colher! Aqui está! Exatamente o que eu preciso! Ahn... Mamãe? Aqui não tem leite! O que eu devo fazer? Ah! Sou muito esquecida! Peguei o leite! E ela se foi! Eu sabia que isso ia acontecer! Mindy? Hã? Mas o quê? Não faça isso, Mindy! Uau! Você me encontrou! Você é boa! Vem aqui! Agora coma! Ah... O que é aquilo ali? O quê? Hum... Até mais! Não estou vendo nada! Está brincando comigo! Não acredito que caí nessa! Já sei o que fazer! Isso é realmente necessário, mamãe? Você não vai a lugar algum! Agora coma seu cereal! Isso é o que veremos! Nenhuma corrente pode me prender! Não! Você não vai a lugar algum! Quase sentiu o gosto da liberdade! Comece a comer! Dessa vez você venceu! Hum! Isso é muito bom! Eu sabia que você ia gostar! Não precisava ser assim! Vou te dar um golpe certeiro! Não! Não! Desvia! Desvia! Muito bem! Ei! Veja só isso! O golpe final! Isso! É tão bom ganhar! Sou imbatível! Ai! Ele fica mais insuportável ainda quando ganha! Ele pensa que é o maior al... Aposto que trapaceou! Ou talvez estivesse usando algum truque secreto! Esse me deixa tão... Ei! Peraí! Tive uma ideia genial! Vou dar uma lição nele! Tem uma fita e um pedaço bem comprido! Agora vem a tesoura! O que o Sursinho está fazendo aqui? Eureka! A minha invenção genial está completa! Hora de colocar meu plano em ação! Tomas! O que é isso? Quer uma revanche? Ei! O que é isso? Calma aí! É uma competição de quem acaba primeiro! Pode colocar seu dinheiro! Beleza! Aqui está! Ok! Três! Dois! Um! Beba! Vou tomar bem mais rápido para ganhar! Como ela está conseguindo tomar mais rápido que eu? Preciso sugar mais rápido! Quase lá! Pronto! Aê! Ganhei! O dinheiro é meu! Tchau! Hashtag partiu compras! Como ela conseguiu me derrotar? Peraí! Ela trapaceou! Eu tinha muito mais para tomar! Tina! É hora de uma tarde sem telefone! E eu sei exatamente como comemorar! O Kevin está me ligando? O que eu devo escolher? Acho que o Kevin deveria ganhar! E aí? Como vai? Um segundo! Tá legal? Meu tipo de doce favorito! Que sorte! De morango! O meu preferido! Esse era meu! Eu não quero isso agora! Bem, agora eu fiquei triste! Está vendo essa bola de plástico? Abra e coloque nela seus doces favoritos! Agora coloque uma gota de cola quente aqui! E fixe um palito gigante! Em seguida, embrulhe com um papel bonito! Ahn, Lizzy? Ainda sente falta do seu pirulito? Que tal dois pirulitos gigantes? Parecem chocalhos, certo? Agora isso é algo para se dançar! É todo o seu! Você não pode mais ficar com raiva de mim agora! É o maior pirulito que eu já vi! Abra! Estou um pouco inchada esta manhã, hein? Um hálito fresco de menta deve me acordar! Não tem mais nada aqui? Sai! Vamos apertar lá embaixo! Aqui vamos nós! Não! Era tudo o que eu tinha! Ah! Acho que só tenho uma coisa a fazer! Ah! Onde está o papel higiênico? Isso com certeza não vai ser suficiente! Ah! Hoje tudo está acabando! Eu sabia que deveria ter ido ao mercado ontem! Eca! Que nojento! Nada pode dar errado no chuveiro, certo? Mas depois do banho é uma história diferente! Esqueci de pendurar as toalhas! Será que a cortina do chuveiro é absorvente? Só uma maneira de descobrir! Ok! Espero que isso funcione! Espero que ninguém me veja correndo pelo... Uf! A Sofia está... Vou impressionar todo mundo com esse jantar delicioso! O segredo é usar ingredientes frescos! Uh! Ah! Parece que o frango já assou! Que delícia! Ah! Um pouco mais assado do que eu queria! Mas deve estar gostoso! Acho que posso dar um jeito! Ah! Por que meu alarme não tocou? Ah! Você acabou com o meu jantar, maldito relógio! Tenho que pensar rápido! Já sei! Brilhante! Alô? Eu gostaria de fazer um pedido, por favor! Obrigado! Que rapidez! Muito obrigada! Uh! Está cheirando melhor que o frango! Não é uma belezura? No meu prato? Parece até que fui eu que fiz! Minha convidada! Estou sentindo um cheirinho tão bom! Para mim? Fiz tudo sozinho! Ainda está quente! Cuidado! Hum! Que bagunça, hein, Lily? Pior que é mesmo! Acho que já comi o suficiente! O gosto estava ótimo! Ei! Deixa eu te ensinar um truque! Preparado? Pegue uma massa de crepe e faça um corte até a metade! Assim! Depois, coloque recheios diferentes em cada cantinho! Pode ser comida ou temperos! Em seguida, dobre cada canto! Uma parte de cada vez! Última! Perfeito! Agora não tem como derramar! Pra você! Uma delícia, né? Você nunca mais vai comer tacos do jeito antigo! O frango está pronto, pessoal! Me fale de um banquete de dar água na boca! Os tomates! Eu esqueci de colocá-los na salada! Tudo bem! Vamos fazer isso! É hora de cortar, baby! Hum! O Thomas já chegou? Não posso acreditar que você comprou isso! Espere aí, mocinho! Nada de salgadinhos até que esses tomates estejam cortados! Vou ficar de olho! Ei! Que chato! Quantos tomates! Isso vai demorar uma eternidade! Será que é tão difícil fatiar isso? Apenas um corte rápido no meio! Continue! Ué! Ufa! Sério? Isso é tudo que eu fiz? Quantos sobraram? Isso nunca vai acabar! Ah, essa tampa pode me ajudar! Ela é bem plana! Vamos tentar! Sete tomates e uma tampa! E um corte rápido! Contanto que você o segure com firmeza, todos podem ser cortados pela metade de uma só vez! Viu? Fatias perfeitas! Me falha de economia de tempo! Tudo graças a uma simples tampa! E vamos já para a tigela! Isso não é mais tão intimidante agora! Na verdade é divertido! Tudo feito! Mãe, terminei! O que foi, querido? Esse show é hilário! Fui enganado! Isso é tão chato! Tem muito o que fazer! Talvez eu possa descansar um pouco! Apenas um pouco de diversão para quebrar a monotonia! Vou colocar o iPad bem aqui! Preciso de algo para segurá-lo! Isso não vai funcionar! Oh, vamos! Isso está ficando irritante! Acho que sei como resolver isso! Não espirri! Só espere um pouco! Assim está melhor! A posição fica ótima! E é muito melhor do que as aulas! Vou abrir o arquivo e colocar um pouco de cola nos cantos! Quero que seja aproximadamente do tamanho de um iPad! Uso umas tiras de tecido e as pressiono na cola! Preciso ter certeza de que fiquem bem firmes! Agora só tenho que colocar o iPad aqui! Assim vai manter no lugar! Muito inteligente, né? Eu amo esse canal! David, o que está acontecendo? Oh-oh! É melhor eu esconder isso! Hum, muito interessante! Tudo parece estar bem! Bom, menino! Continue seu trabalho! Com certeza! Agora onde eu estava? Isso é tão engraçado! Ei, será que podemos parar para lanchar? Quer parar um pouco aqui? Um pouco de açúcar deve nos animar! Eu sou plenamente a favor! Quando foi a última vez que você lavou as mãos? Elas estão imundas! Onde você andou com elas? Um dólar? É meu dia de sorte! Cadê meu garotão? Eles são novinhos! Bem melhor! Eca! Isso é muito nojento! Sarah! Não! Desculpa! Você quer um pedaço? Está um pouco derretido! Eu não posso deixar isso acontecer! Para logo com isso! Espera um segundo! Já sei! Se eu deitar a garrafa assim aqui e rolar a barra de chocolate nela ela quebrará os pedaços sem que eu toque em nada! Vou fazer nos dois sentidos! Quer ver se funcionou? Vamos abrir essa delicinha! Tcharam! Os pedaços perfeitos! Cuidado! Sem encostar os dedos, ok? Um para mim e um para você! Meio estranho, mas está legal! Ainda tem um sabor delicioso para mim! Bom apetite! Deus! Como eu estou cansada! Nossa! Quero muito fazer este! Já temos os ingredientes! Uau! Essa melancia parece tão boa! Ela dormiu! Ei! Acorda! Não é hora de dormir! Fala sério! Vou ter que fazer sozinha? Tive uma ideia! Ei! Minha nossa! O que foi? Você está grávida? Ih! Mal posso esperar para fazer o chá de bebê! Ei! Calma! É só uma brincadeira! Não estou grávida! É só uma fruta grande! Uma melancia! Uau! Isso é tão bom quanto um bebê! Já sei o que podemos fazer com ela! Passa para cá! Ei! O que você está fazendo? É a nossa única melancia! Não se preocupe! Vai dar certo! Tenho até uma faixa! Ha! Estou pronta para fatiar essa melancia! Já! Minha nossa! Você perdeu o controle! Cuidado! E partire! Fatear! Ha! Para! Para! Já chega! Deus do céu! Você nem assistiu o vídeo! Assistiu? Muito bem! Aí está a melancia! Tô vendo! Tô vendo! Estão tirando a casca com uma faca! Ah! Estão deixando um pedacinho de casca no meio! E agora estão tirando um pedacinho da polpa! Hum! O que será que estão fazendo? Hum! Agora estão fatiando! Ah! Entendi! Vai ficar lindo! É isso mesmo! Veja esse prato de melancia! Legal! Uou! Não pode ser! Você já fez! Incrível! Eu fiz! Viu só? É por isso que eu precisava que você parasse de cortar! Hum! Hora de provar! Uou! Que melancia boa! Docinho e suculenta! Ai! Tá muito quente! Preciso me refrescar! Tô derretendo! Ei! Mantenha seu suor longe de mim! Mesmo? Olha a temperatura! Ah! Eu não tinha percebido! Toma um pouco de leite! Pode ajudar! Não! Obrigada! Ah! Mas já sei! Mas o que? Isso vai ajudar a me refrescar! O último picolé! Vem o que eu precisava! Mal posso esperar para comer! Hum! Vou degustá-lo! Não! Não pode ser! Agora já era! Não acredito que você fez isso! Ups! Pegue isso então! Eu quero sorvete! Que mundo cruel! Eu tentei! Já sei como dar um jeito nisso! Comece esmagando um chocolate com um wafer! E aproveite a oportunidade para se livrar do estresse! Depois derrame leite dentro da embalagem! Não encha completamente! Deixe um espaço pequeno! Então coloque um palito de picolé e ponha no freezer! Quando estiver congelado, remova da embalagem! Mas ainda não terminamos! Mergulhe o picolé no chocolate derretido! Confira se está completamente coberto! E deixe o chocolate firmar! Isso deve deixar a Sarah feliz! Esse é pra mim! Hum! Obrigada! Eu fiz um pra mim também! Óbvio! Isso está realmente ajudando a me refrescar! Usou para a festa! Você deveria fazer isso como profissão! Não você acha? Ah, não! Refrigirante derramado chegando! Isso vai ficar grudento! Não se preocupe, eu vou limpar! Peraí! Eu sei exatamente o que fazer! Essa mocinha vai salvar o dia! Tem uma melancia grande à mão? Posicione ela em pé e com cuidado abra um buraco nela! Em seguida, encaixe uma torneirinha na lateral da fruta! E sim, perto do fundo! Depois, encha com sua bebida favorita! Cabem os dois litros aqui dentro! Legal! Está pronto para servir! Pessoal, vocês parecem com sede! Vamos encher esses copos! Eu primeiro! Quem precisa de garrafas quando se tem uma fruta? É prático e fica incrível! Suficiente para servir todo mundo! Um brinde às melancias! Ficar linda dá muito trabalho! Oi, pequena! Espere, o que está acontecendo? Olha só minhas unhas, papai! O quê? Não! Isso não pode estar acontecendo! O que você fez, Luna? Eu estou voando! Deixa eu te ver! Tenho que dar um jeito nisso! E eu tenho a coisa certa que irá resolver! Então eu coloco meu dedo aqui? Uau! Estou muito chique! Que demais! Valeu, papai! Amei! Agora precisamos dar um jeito nesse batom! Paiê! Ok, é hora de estourar algumas espinhas! Essa é das grandes! Só um pouco! O que é aquilo? Bem-vindos ao programa! Temos um show pra vocês! Vamos conhecer a espremedora profissional de hoje! Quem é você? Acho que ela é tímida com as câmeras! Não aperte aí! Já volto! É hora de conhecer nosso convidado especial! Ele é a resposta pra todos os seus problemas! Ok! É hora de começar a estourar! O que você está falando? Espera, já entendi! Vai ser divertido! Essa parece ser bem recheada! Uh, que sensação boa! Eu poderia fazer isso o dia todo! É nojento! Mas quero continuar! Uh, devagar! Ainda não terminei! Compre o seu hoje mesmo! Dessa vez, eu sei! Luna, linha jogada e... Erra! Ah, quase! Eu não vou desistir! Aqui vai! E... É largo! Uau! Foi muito ruim! Ei, Luna! Ai! Ai! Dá pra parar com isso? É sério! Ah, não tinha te visto, pai! O que você está fazendo? Estou treinando minhas habilidades de basquete! Olha! Ai! Eu bebi no nariz! Você precisa se esforçar! Quem sabe? Talvez um dia eu possa me tornar profissional! Talvez eu possa ajudar! Colocarei uma cesta de basquete na parede! E o cesto de lixo embaixo! Vamos testar! Você vai precisar disso! Lembre-se de que o segredo está no pulso! Olha, simples assim! Ok, sua vez! Concentre-se! Uau! Consegui! Você viu? Duque sem sequência! É isso aí, querida! É melhor eu ir! Mas que... Tá de brincadeira comigo! Ah, preciso praticar mais! Uau! Isso é incrível! Pou! 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 Filhante! O papai está lendo! Isso é demais! Grande, pequeno, grande! Uh! Tive uma ideia! Entra aí! Tô entediado agora! Cadê meu pirulito? Hum! Isso vai ser muito bom! Hum! Eu espero um pouco! Eu adoro pirulitos! Brian! Nãããããã! Não faça isso! Solta o pirulito! Para! Eu tô falando sério! Qual é o problema? Por quê? Por que você tá me olhando assim? Entregue! Agora! O que aconteceu? Meu pirulito já era Você não pode comer isso Mas eu quero É meu Dá uma olhada, está todo cabeludo Eca, que nojo Precisamos aspirar o tapete com mais frequência Que nojo Já sei o que fazer Você precisa deste carinha Ele veio do futuro para salvar os pirulitos Olha, é bacana e seguro Ele está fazendo um ótimo trabalho Aqui está Uou, é pra mim? Ele é engraçado O sabor de morango É ótimo, papai E eu estou me sentindo incrível Toda pessoa é vencedora Que estiloso, papai Eu quero mais Isso é uma delícia Preciso atender essa chamada Alô? Sim, me dá só um segundo Ah, não Uau, que demais Dá uma olhada no meu chapéu, pai Uhul, vamos arrasar Bash, bash Nem está doendo Vou retornar a ligação Espere aí Com licencinha Eu vou pegar isso Pare Godão Tudo bem Não chora Olha o que eu tenho Vou colocar sobre a mesa E vou precisar disso Ah, essa era a minha coroa Primeiro desenharei ao redor da tigela Eu sempre quis ser um artista Ok, assim tá bom Depois precisarei da colher E farei o mesmo com ela Sem pressa Não quero fazer nenhum erro Por fim, desenhei o garfo e a xícara Agora preciso identificar tudo Vou deixar bem legível e destacado Aqui onde vai o prato O que vem depois? Oh, a xícara Está tomando forma Agora é a vez da colher Queria ter pensado nisso antes Teria facilitado muito as coisas Ok, acho que deu O que você está fazendo agora? É como um quebra-cabeça Combine todos os itens Uau, olha só E acho que a colher vai aqui Ah, eu estava procurando por isso Me saí bem? Nossa, obrigado papai Espere Mais uma coisa Você precisará disso O que? Finge que você não viu isso É que eu realmente gosto desse garfo Vou deixá-lo aqui O que eu vou fazer? Oh, todo dia é uma aventura com você Ter filhos não é fácil Nós entendemos Mas não quando você tem estes truques incríveis Qual foi o seu favorito? Conte pra gente nos comentários abaixo Lembre-se de compartilhar este vídeo com seus amigos E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Para mais vídeos incríveis